Ok. Como é que tá meu áudio? Vamos lá. Fui na live aqui. Quero ver como é que tá o áudio. Opa, bom dia, Carlos. Bom dia, Carlos. Bom dia. Bom dia. Bora, bora, meu povo. Goiou o truque simulator. Vamos lá. Tá fazendo frio a rodo aqui, viu? Poxa, quase não levanto da cama. Isso aí tá fazendo um clipe? É porque a gente fala isso porque aqui é Nordeste, né? E o Nordeste... Agora, ó, ele tá bom, dá pé agora. Ó, tá 17 graus. Caramba, mano. Agora que eu vi que esse Volvo aqui de noite, ele tem até a setinha do pisco no retrovisor. Eu não tinha de ver não, eu falei pra você. Você viu aí na live? Eu não falei pra você? Eu comentei? Eu não tinha visto isso não, mano. Vi agora, velho. Eu não joguei a noite com ele, né? Sim, sim. Até pelo dia você dá pra ver a seta. É porque é bem... Pelo dia ela é bem... Não dá pra ver direito. Mas se você prestar atenção, você vê lá acendendo vermelha na paradinha aí. Eu... Quando o Gabriel falou ontem que meu áudio tava baixo e de fato tava... Eu dei um ganho. Pra mim o teu áudio tá tranquilo. É, pra mim também tá de boa. Tava ruim. Se você comparar a live de ontem e a live de hoje, tá diferente pra caramba. Meu áudio tava muito baixo. E o pior, o pessoal da live não tava escutando, mas nem falaram que tá abaixo. Essa bicha mesmo aí tava escutando a live e nem falou nada. Esse viado. Eu não falei porque eu tava escutando de boa. Porque nasceu gay, mas morre gay. É uma gayzice. Deixa eu abrir a sala aqui. Abra não, deixa fechado. Bom dia, bom dia, bom dia rapaz. E estamos de volta mais uma vez aí com Costa Costa a vida real, galera. Daqui, daqui mais uns três dias aí. Não três dias consecutivos, daqui a mais três lives. Vamos chegar nos 90 dias desse jogo, ó. Não tem ninguém não, véi, ó. Vamos lá, vamos criar a paradinha. Pronto, sala criada. Bateu. Tá batendo em quem? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Botar pra digerir. Bom dia, bom dia, meu povo. Bom dia. Quando você falou que atualizou o bicho lá, o USB do Skoda, sei lá das quantas. É, o OBS. Eu tava... Eu tava... Eu tava... Ih, agora não sai o que eu tava querendo dizer. Deixa eu marcar aqui. Então, eu tava... Ih, deu uma merda. Não vai sair não, é? Live de ontem foi o que chama? Sim, a live de ontem, olha aí. Eu dei uma olhadinha, tava até com... Claro, o do seu Luiz, do pessoal, tava mais alto que o teu. É. É isso aí. E aí, o Gabriel me comentou. Isso aí. Seu áudio tava baixo. Eu digo que foi, né? Foi. Seu áudio tava baixo na live. Eu tava olhando a ele ontem. E o seu áudio... Beleza. Aí, quando... Agora de manhã cedo, a primeira coisa que eu fui fazer é isso aí. Como é que tu mandou aquilo? Ah. Eita. Rapaz, tem que passar um... Um hidratante aqui nesse... Nesse volante aqui, que ele tá... Com a frieza aqui, tá ressecando. Olha. Existe isso, Roberto? A frieza ressecar o couro? Sei não. E, Roberto, você que entende disso. Sei não. Você não sabe? Ou não existe? Sei não. Existe. Frieza resseca o couro. Sol demais resseca o couro. Não, a parte do sol, tudo bem. Mas frieza peravela. Ah, não entendeu não. Bom dia a todos, like. Tanto frieza como... Tanto frieza como... Tanto frieza como... Tanto frieza como calor, ele resseca o couro. Aí tem que ser dosado, ou você usa produto pra não ressecar o couro. Ó, o volante tá todo meio descascando aqui. O meu aqui, eu já passei álcool em gel, ele pegou álcool em gel. E... Ilustra móveis também. Ilustra móveis. É, ou se não você pode... Você tá doido de ser móvel, hein, rapaz? Você é maluco, hein? Mas pode limpar. O Chico quer ensinar o povo a fazer as coisas... Ou se não você usa... Ó, se for ensinar... Calma aí, calma aí, meu filho. Calma aí. Dê um tempo. Deixa eu falar primeiro, pra depois você falar. Você quer dar... Fala, meu filho. Você quer dar uma lição de mandar a pessoa esperar os outros, mas você não espera. Fala, meu filho. Então. Ou se não você pode usar aquele negócio que usa de carro. Também. Ter cera... Uma cera que usa pra... Ai, meu Deus do céu. É... Pra limpar estofado também. Também serve. Não, mas... Como é que você colocava cera pra estofado, pra estofado? Estofado de carro. Você pode limpar tudo. Cera pra estofado. Você tá doido? Você pode limpar tudo. Ah, então pergunta ao cara, então. Se você... Que cara? Você tá doido de ser pra estofado, é? Pergunta pro rapaz que vende, pra você saber. Cera pra estofado. Você quer ser inteligente. Mas é a burrice total, viu? Ai, meu Deus do céu. Deixa pra lá. Não dá mais dica, não. Por favor, quem ouviu, deleta aí. Esse negócio aí não dá certo, não. Quem ouviu essa dica do Roberto aí, saqueta. Roberto, é... Te falo até uma parada. Tem um produto aí que é específico pra cura. Que é pra hidratação de cura. Essa é a única coisa que pode botar no volante. Cera... Cera pra carro. Solceira pra estofado. Essa foi boa, hein? Cera pra estofado. E do estamol que você falou aí não é bom, né? É só pra morro. Você tá doido? É só pra morro. Ó o que é gel. Resseca o couro. Pois é. Mas ele é inteligente. Eu que sou vacilão aí que não entendo. Eu vou tirar foto no meio e mandar no grupo aí. Não, eu vou tirar foto no meio e mandar no grupo aí. Ai, meu Deus. Quem botou isso aí? Ele falou que bota cera onde? Cera no... Cera de estofado no volante. Porque na parte do couro. Ele disse que bota que fica bom. Diz ele que viu isso aí passando na... 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 Animal Planet. Ai, rapaz. Tem que falar outra em cima de errado. Tem um monte de coisa que você vê no YouTube que cima de errado. Não nega disso. É, né? Olha os profissionais aí. Olha os profissionais aí. Olha os profissionais. Ô, ô, ô. Alegria. O nome do... O nome do cara é tristeza. Não é alegria. Ô, no pau. No pau, fica calado. É tristeza. Não é alegria, não. Cala a boca. Fala certo. Se for falar, fala certo. Não fala errado, não. Eu vou ter que multar você pra você fechar de falar besteira? Merda. Cala a boca. Eu preciso de informação com o cara. Você tem a Washington e o Oregon? Saiu nada. Saiu nada. Alegria. Alegria. Você tá no jogo? Tô sim, tô sim. Então bota lá no mapa. Bota em carregar. É mercado de frete. Aí dá pra ver. Se tiver, aparece. Se tiver em branco, não aparece. Bota lá. Você tem? Tô. Tô aqui no mapa já. E você tá vendo o Osto lá em cima? O Osto e o Oregon? Oregon. Caso você tivesse as duas DLC... Tô sim, tô sim. Tô sim. O Oregon e o Osto. Você tem as duas ainda, não tem? Tá vendo a cidade? Tem. Então beleza. Eu vou viajar lá pra Porto de Los... Porto Langes. Então no caso é... É Porto de... É Porto Angeles. Eu vou viajar pra lá. É demora de decitação de conteúdo. Eu não sei se deu certo. Mas deixa eu... Deu não. Deu errado. Deu errado. Deu errado. Botei Porto. Deu errado. Deixa eu ver se eu fui pro lugar certo. É. Só botei Porto e deu certo. Errado. A boca de praga da miséria é tão carniça... Que fala abobrinha. Aproveitar que eu tô aqui. Vou parar nesse posto logo. Para não, pô. Não tem entrada... Para não, para não. Especial não. Para não, para não, para não, para não. Para não, para não. Para não. Aê, gayzão. Fica de boa. Aproveita aí e bota combustível. Eu quero pegar uma carga que saindo daqui e beirando o Maia. Opa. Maia? Maia é nome de gente. Beirando o Ma, mané. Você Ma. Você falou Maia. Não falou Ma. Tá bom, amor. Tá bom. Ô, Tristeza. Troca o teu nome, pô. Coloca a alegria aí. Quando tá no Discord, bota a alegria. Não bota a tristeza mais, não. Porque o Cristiano não fala teu nome certo, pô. De fato, é o nome certo. Tristeza, não é a alegria. Não tô vendo teu nome aí escrito alegria. Fica caladinho aí. Pra eu poder pegar a carga aqui. Vamos lá. Ah, deixa eu dar uma olhada qual é o local mais legal pra pegar ali. Ai, que saco, mano. A detectação de conteúdo deu uma demora do caramba. É, o melhor é o Piper. Vamos ver se eu encontro a carga na Piper. Eu encontrei uma na Piper aqui que tá legal. Encontrei outra na Piper. Pronto. Essa daqui mesmo. 900 quilômetros. Paletes vazio. Palhaço vazio? Eita. Oh, demora da gota. Vamos lá pegar a carga. Quando eu engatar, quando eu carga estiver pronta lá, eu aviso, viu? Não, beleza. Eu tô montando aqui o volante rapidinho. Oxe, e por que que tu desmonta o volante, miserável? Ele pegou a dica lá, cara. Logitech, patou na porta dele ontem. Aí ele deu sorte que não tinha ninguém em casa. Oxe, o cara colocou o volante na mesa, fica, tira e bota, tira e bota. Tomar cuidado que você estraga os cabos, hein? Isso, você gosta desse, né, Roberto? Que tira e bota, né? Estraga as entradas dos cabos. Você tirar e botar, tirar e botar na mesa toda hora. Ele gosta desse, né? Você estraga as entradas. Desde o dia que eu montei o meu aqui, o meu tá aqui, ó. Eu só desencaixei do lugar só pra limpar a mesa. Sabemos cargar. Mais do que isso, não fiz mais nada. Tem não, tem não, roubaram. Ah, eu tava falando pro Gabriel, o Gabriel tava perguntando pra mim ontem. E eu tava com o mesmo problema que eu tava no América, eu falei, não, no Euro tá de boa, pô. Eu acelero a 110, trava a velocidade, deixa e vai embora. Ele não diminui, não. Entendeu? Eu acho que era problema lá no América. Drinola Gamer. Fala aí, Drinola. Bom dia. Ótimo. Escreveu. Passando pra deixar um like. Valeu. Eu passei na tua live ontem, pô. Mas só que tu tava conversando com a galera. Aí muita gente escreveu um atrás do outro. Aí não deu pra você lembrar a mensagem, mas... Eu vi que você visualizou a mensagem, né? Falou um positivo lá. Valeu. Obrigadão aí pela presença. Um ótimo dia pra ti aí. Que Deus te abençoe. Abençoe a nós todos, né? Abençoe até a teciboiola do Cristiano aí, que eu nada contra não. Oi. Abençoe a nós todos, né? Eita. Tá rolando evento. Tá escrito... IAA Transporte. IAA Transporte. E aí. O que é isso? Fala, meu bom. Beleza, parceiro. Depois eu vou lá no... Hoje é futuro pra ver se... Esse evento aí. Eu fiz a... Pegou a carga aí, Carlos? Peguei, já tenho até buscar. Eu vou ter que editar como foi o Promotes. Vou ter que editar isso aqui depois. Terminar o comboio hoje, vou passar um hidratantezinho nele. Tá precisando. Tá precisando. Tá precisando. Pasta pra colocar no banco de carro. Essa... Quando eu tiver meu carro no meu carro, vai passar a pasta aí. Tem que pegar o nome com o Roberto. Pasta pra colocar no banco de carro. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí, Alegria, já montou a joinha aí? E assim, assim. Vambora. Cadê o trailer? E aí, Alegria, já montou. E aí, parceiro? Bom dia. Você abastecer, Carlos? Não, eu já abasteci já. Beleza. Se for abastecer, é só ir aí. Olha, tristeza. Você aceita a carga aí, eu vou até aí. Só depois de você dar a câmera zero e posa aí mesmo. Eu vou lá onde tristeza, mas eu vou lá pela outra via lá. É, isso aí. Ele tá mandando você voltar aí, não é isso? Carlos. Oi. Ele tá mandando você voltar? Não. Mandando ir reto? Isso. Nós vamos entrar naquela outra, lá na frente, à direita. Eu fiz umas mudanças aí, mudança de programação. Eu fiz um... Ele ia estar parado. Acho que ainda ele tá ajeitando o joinha dele. Isso não se põe no dedo, viu? Isso não se põe no dedo. Tá doido pra casar, Roberto. Quer dizer que não se põe no dedo, não é joia. É isso? É isso. Fala aí, ô... Ô traseira cantante. Ih, merda. Beleza. É, mas tem muito tempo. É mil e... Desfruta da viagem. Quer dizer, é novecentos, mas eu fiz aqui uma mudança aqui. Oitocentos, se eu não me engano. A via normal, eu fiz uma mudança aqui que dá novecentos. Opa. Mil. Brasil. Novecentos mil. Que conta, parece o Roberto falando. Bom dia. O carinha dos controles aqui desconfigurou, velho. A configuração do controle? Deu o volante, que eu tinha deixado de sair. Aham. Se você desconecta, claro que sai, né? Você... Seu jogo tava... Aberto quando você conectou o volante? Não, não. Tava fechado. Ah, bom. Hora de pegar a estrada. Não, não. Não, não. Fumete a cara. Ué, do macubeiro. Está com o paladero, não cheguei. Está puxando pra gente. Foda. Uma via dessas aqui, vou pra ele cair lá debaixo. Lá dentro do mar. Está andando a 30. Não, vou meter o pau aqui Meter o pau, a gente está esperando o pau, né, Roberta? Vire à direita Bom, vamos encontrar uma nova roda Vire à direita Robicha Fala Eu vou ter dois vídeos lá em links Um vídeo é como configurar o OBS Para ficar com a piseira E o outro link é do Tokinha Games Que eu coloquei lá É como configurar o microfone Para o OBS Sei que não serve para nada para você Que você não consegue nem ligar o computador Mas eu só estou dando a dica Caso você estiver agoniado aí E... Pode passar direto? Valeu! Então, caso você esteja agoniado aí E não saiba o que fazer Se tiver ninguém para te pegar por trás Deste dois vídeos aí como guia E pelo jeito que ele ensina Até uma criança de três anos Depare-se para virar à esquerda Como você tem 27 e quer dar os 28 Ou 37 vai dar os 38 Vire à esquerda Eu creio que você consiga Se você fizer o passo a passo Do jeito que o cara está mandando Você consegue configurar o seu OBS Ou áudio Olha lá, se você não conseguir, meu amigo Sinto muito Tu é uma ameba Tem uma outra idade Porque eu pedi isso Reclima Se você fizer o passo a passo Ele fez uma coisa de pausa Vai lá Mexe Primeiro, o certo é você assistir um pedaço do vídeo completo E aí você entende Se servir para você, você mexe Porque tem coisa ali que é desnecessária Por exemplo, parte de gravação Fala, Vitão Manda aí o calendário para mim de hoje Bom dia Valeu, Vitão Tamo junto Obrigado pelo calendário do dia É Isso Depois Usa o que a pessoa quer usar, né O certo é esse Para a pessoa entender lá Porque tem coisas que é desnecessárias Por exemplo, gravação Eu não uso gravação Então Não tem necessidade de fazer a parte de gravação O Roberto faz assim Ele tem a manhã mais fácil Ele fala Luciano Gabriel Socorro Pensa Sai certinho Configura certinho Ele diz que eu sou desumilde Desumilde é ele E ele precisa de ajuda Mas não consegue ter a humildade de ver que as coisas Ele está errado E não diz Não, eu estou errado Você está certo E quer ver se você perguntar uma coisa para ele E se essa coisa que você perguntou para ele Se ele achar que eu ofende ele E pronto Acabou Não tem resposta não Não tem resposta não Ele está igualzinho de Pablo Não fui eu Ai ai, tem que rir Para não falar outra coisa Mas eu estou contando alguma mentira É a verdade Tá Então tem um grande mentiroso O que tu mete em um dia Macaco não pula no ano É, todo mundo está vendo aí Foi eu que dei a dica de botar uma graxa Botar uma pasta Uma pasta para limpar Uma pasta para limpar Estofado Estofado Dependendo do estofado Olha, olha, olha Deixa quieto Muda de assunto Mudou de assunto Muda de assunto Muda é melhor Fala coxa Não É melhor mudar de assunto Que vai gerar uma discussão E não é boa Então é melhor mudar de assunto E com um amigo desse, Coxinha O QI baixa 15% É uma das coisas É que você tinha que rever Do seu conceito Sabia? Oi? Você tinha que rever isso aí O que? Deixa aqui Falar a verdade? Denegrir sua imagem? Então você pare de falar bobagem Não fique inventando Dizendo que negócio Doar alguma pasta Para passar no estofado não Tá doido? Ai, rapaz Ai, rapaz Aê, coxa Vai dar uma abertinha aqui A abertinha dos Estados Unidos, ó Rapaz Aproveita Quando eu não estiver mais aqui Quero só ver Quero só ver Ele chora Esquenta não Se você não estiver aqui Ele vai dar uma choradeira braba Vai se mudar Vai se mudar, mano É Não, eu tô falando assim Vai pra cara É... A pessoa reclama Da outra A pessoa reclama Tem um certo tempo Quando a pessoa não estiver mais aqui Não estiver vindo Entrando mais no discórdia É... 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 Comentando Comentando Alguma outra coisa Aí a pessoa vai falar Que falta Que aquela pessoa faz Eu... Eu encho o teu saco A verdade é Eu encho o teu chá O teu saco Porque a gente gosta de ver Você falar bobagem Ah, miséria Tá fechado, seu carniz? Ainda pra acabar de despertar o carro apaga o fogo Entendeu? Aí... Porque você tem o costume De se meter nas coisas Que você não sabe Não sabe Porque você soltou uma tante aí De uma pasta pra limpar estofado, velho E se o nome tá escrito lá Que é pra limpar o estofado Roberto, não teima não Continua ali Ah, ah, eu vou... Eu vou pegar e vou te... Eu vou mandar uma foto Quero só ver Eu vou pegar e vou tirar uma foto, rapaz Estofado, ele é... Ele é... O material dele não é couro, não É... Muito raramente Alguns estofados ser couro Muito raramente, moço Muito não Tem bastante De... De prédio mesmo Estofado é de couro Aí depois o que a pessoa chama é de ameba É de couro, pô Estofado que tem nos apartamentos que é de couro Não tem nada pra falar merda Ah, desculpa Você não mora em apartamento Você não mora em um conjunto habitacional Pois é, não é? Que coisa Olha meu Ô, tristeza Fala uma coisa pra tu Nesse frio aí Tu toma banho quente Outro e tu... Tu enche dois baldes de água E... Duas... 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 Duas canecas... De água no fogo É, tu... Eu aqui em casa Como é que é? Como é que é? Aqui em casa a gente tem couro elétrico Pois é É... O Crist... Então de temperatura não é o problema Sempre é banho quente Então... O Cristiano falou que não... Que só toma banho esquentando água no fogo Com... Duas chaleirinhas Né? Eu disse que só toma banho? Esse balde de água Porque a conta de energia dele sobe lá pra cima Né? Só porque ele toma um banho quente É, chuveiro elétrico consome energia Não, mas depende Não, não, não Não, não Depende, vou explicar por que Ele não consome não Calma aí Depende Você não vai entrar no banheiro Depende Depende Se você não para a energia Não... Não, nada a ver Porque minha mãe... Minha mãe Escute bem Escute bem Minha mãe Eu morei com a 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 minha mãe Minha mãe me dá... Entendeu? E... Eu rachava aluguel com ela Rachava a conta de luz e a conta d'água Certo? Rapaz, dá 50 centavos não é rachar não, moço E a... Que? Dá 50 centavos não é rachar não Não é 50 centavos não Deixa ele ser imbecil Idiota Seja pelo menos homem uma vez na vida Não criança Agora você tem uma de criança Ai meu pai É... Você vai entrar no banheiro Pronto, me diz uma coisa Quanto era a conta de luz? Lá? Eu pagava 180, 190, dependendo Beleza, agora me diz uma coisa Já que você é tão inteligente Quantos anos tem isso? Quatro anos Quatro anos pra agora Calma aí, calma aí Eu... Eu... Eu ainda tô falando Você agora tem que esperar Você não espera Você tem que esperar Fala aí Fala pra mim Fala pra mim Fala pra mim O máximo que ela paga lá É... Sente pouco Roberto, presta atenção Entendeu? Hoje Hoje Sua mãe não tem um filho ameba Que fica no computador o dia todo Antigamente Você rachava Porque ficava no computador E ela exigia que eu rachasse Entendeu? Minha mãe não te exigiu não, pô Não tinha ameba Minha mãe não te exigiu não E... Eu tinha consciência Porque eu que utilizava mais Então o gasto era mais Entendeu, seu imbecil? Se eu tiro meu computador aqui Eu já passei Eu já passei um mês Tenho computador Que deu PT Bom dia, seu Luiz Minha conta de energia De... De quatrocentos e tanto Caiu sabe pra quanto? Sessenta reais Porque parte Que ferrou Era meu computador E aí, parceiro? Bom dia, amanhã Amanhã já botamos lá o... 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 O Mário Vamos lá no Mário E você tinha razão É... KM Real O KM DSS Tem razão Mas é o EAA O Mário Que ele tá aqui É... Ele é a junção, seu Luiz É o EAA Junto com O... O Sebo Ah, mas aí tem que baixar o Sebo também, né? Não, não, não Ele é a junção Aquele que baixou Ele é os dois Não, não é não É o EAA Junto com o Sebo É, seu Luiz? Não, é não Sinto muito te dizer Mas não é E aí? Agora discorre do seu Luiz Reclame Fica acalado Chama ele, Roberto Fica acalado Fica acalado Fica acalado Esse mapa Mário, ele é uma junção do mapa do EAA junto com o mapa Sebo. Não, não, você tem que baixar o mapa Sebo para jogar junto com ele. Ele está, Luiz. Não está não. Ele não está do objeto do Sebo, mas ele foi... Porque assim, aquele mapa, ele não está o EAA puro, foi acrescentado nele. Você pode ver que se você ver o mapa para a parte de baixo na Argentina, a Argentina, ele não está lá no canto, ele está embaixo, bem grandão. É uma perna. Porque o outro do EAA, ele é conjunto. E o da Argentina, ele tem uma perna descendo. Se você olhar, se você botar os dois mapas, ele está diferente. Roberto, quando eu chamo você de ameba, é porque você chama ameba. Fica quieto, Cristiano, um minuto agora. Fala, amor. O Gabriel, ontem, estava comparando, né? Comparando o dele com aquilo lá que a gente colocou. Eu compartilhei a tela, ele pediu para compartilhar, eu compartilhei. Ele comparou, ele falou que não muda quase nada, continuou a mesma coisa. Foi o Gabriel que falou. Eu falei, eu já não sei. Beleza, então, deixa o Gabriel. E ontem eu falei para o Gabriel, mostrei para o Gabriel, olha, eu posso abrir aqui o EAA no meu e a gente vai conferir. Eu compartilho a tela e você vai ver. É diferente. Ele tem o formato do EAA, mas ele tem as pernas que, no caso, ele não está igual ao sebo. Se você pegar o sebo, é um mapa diferente. Só que aí o que acontece? Ele pegou o sebo e fez uma junção. Ele botou ali, você descendo, como é o nome, para o nordeste, no caso, a parte ali, embaixo ali, o mapa, ele cresce para baixo. E também cresce um pouco para a esquerda. Ele fica diferente do que o mapa é o original do EAA. O EAA tem todas aquelas cidades que está ali, né, que eu creio que deve ter, mas ele está com o território diferente. Ele foi juntado ali os dois. É só olhar os dois mapas. É diferente. Se o Luiz depois baixa aí e vê aí, ele vai. Eu vou achar as suas calças, só se for. Não tem esse. O seu já quer mamar, já, Solinho. O outro. Ele já está instalado aqui, já. O Alberto fez que a gente tira as coisas fora. É, está achando que a gente é igual a você, fica demorando, pedindo ajuda para fazer as coisas. Eu vou dar uma paradinha aqui, que eu vou no banheiro e aproveito o tempo que eu venci. E aí, Alegria, como é que está aí? Estou na estrada, pai. Estou procurando um posto. Ai, Alegria, como é que está aí? Alegria. O nome do cara é tristeza, o cara bota o nome de Alegria. Chamando o cara de palhaço. Não, eu não vou falar o nome de Alegria, porque é tristeza, a gente fica meio triste a situação. Você está chamando o cara de palhaço. Tem um palhaço que todo dia eu vou sair e tem um palhaço no ônibus. O nome do palhaço é Alegria. Estou aguentando. Roberto, vamos, eu vou no banheiro, vem. Aí o palhaço chega, e aí gente, palhaço Alegria chegou, para alegar o seu dia. Lembrando, galera, meia hora aí parado aí, a live, hein. E aí, Luiz, vai rodar mais tarde? Ou já está rodando? Mas é no euro, viu? E aí, Luiz, vai rodar mais tarde? E aí, Luiz, vai rodar mais tarde? Caramba, 18 horas, só andamos 300km. Estou de bala, show, 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 show de bala. Luiz, anda lá atrás, né, Luiz? Passa aí, Luiz. O chefe tem que andar na frente. Carlos? Se estiver falando aí, não está saindo nada. 3km aí, ó, 3km, 3, 3, 3, 3, 3, 3km. Eu achei que você cai, hein, Roberto? Ih, Carlos ficou. 3km é KM, meu filho, não sabe não, hein. Ah, entendi. Desculpa, meu irmão. E Carlos ficou. Depende do ponto de vista, viu, Silberto? Como assim? Fez mudança, não? Fiz, seu Luiz, eu fiz. Vamos parar aí, fazer isso. Gostei. Decidi analisar isso. Vamos lá. Figa em frente. Deixa eu ver aqui. Bom, a gente vai até... Eugêncio. Eugênio. Está vendo? Você geme? Vai mudar... Aqui, a gente vindo direto, a população da vida aqui, tem a próxima cidade aqui, tem Salem e depois tem... Eugênio, já vi. Isso. Aí lá, Eugênio, se você continuar na 5, só que a gente não vai, a gente vai para 58, entendeu? Já marquei. Ok. Deixa eu ver mais aqui. Você sabe que ali na 58 tem uma estrada ali que não leva a lugar nenhum, né? É uma daquelas pontilhadas ali. Não tem as caminhas ali na 97? Sim, estou vendo. Então, um pouquinho para frente das caminhas ali tem uma entrada direita ali que vai levar para um lugar que não tem nada. Tá. É uma pontilhada, né? Isso. É para... Vai passar em Clamart, vai passar em Clamart Falls, vai descer a 97. Como é que é? Bom, depois disso aí ele desce a 97, né? Clamart Falls e depois Reding. Normal. Eu creio que está normal, velho. Aí tem só aquele... Só esse modificação aí. É, porque tinha lá para trás, mas já passamos por ele, cara. É só isso. Carlos. Ô, senhor Luiz. Tem que ir agora. Oi. O que é que o senhor usa para limpar o volante? Como um bagulho de couro? Volante? É. Estofado com água. O bichano diz que o dele está ressecando. Não sei o que. Ué, normal. Seca mesmo com o tempo. Isso aqui é um corinho vagabundo. O meu está todo ferrado já. Fala aí, Roberto. Aí eu falei que tem sofá é de couro. Estofado. O estofado é de couro. Foi isso mesmo? É de couro. Foi isso mesmo que você falou isso? Aquele... Aquele couro branco, sabe? É, tem couro branco, azul, amarelo, rosa... Então, aí eu estava vendo aqui que ele também serve para limpar isso aqui. O que serve para limpar? O volante. Não, o volante para limpar o couro? É. O que serve para limpar o couro? Esse negócio que eu falei aí. Ué, que negócio? Eu não sei. Esse produto aí. O silicone? Oi? Silicone? O que silicone, rapaz? É o pano, seu Luiz. Não estou entendendo bosta nenhuma do que ele está falando. Vixi, mas o senhor está... O senhor está lerdo, é? Está lerdo? Você só falou que tem estofado que é de couro, um negócio que é para limpar couro, que negócio não tem de nada. Então, o sofá é de couro. Ele tem tipo um produto para limpar aquele couro. Sim, está. Que produto? É... É... É um produto, pronto, acabou. Produto, produto. E também tem o... O lustra móveis também. O lustra móveis é para madeira, pelo que eu sei. Está dizendo? Brincadeira? É. Pare. E aí, Roberto? E... O melhor é óleo de peroba. Passa óleo de peroba. O lustra móveis... Passar óleo de peroba não é cara dele. O lustra móveis vai passar na tua cara de pau, Roberto. Você diz essa merda. Meu Deus. Você sabe o que é bom para passar no couro? Fala, Sulice. Sabe o que é bom para passar no couro? Fala. Meu amor, eu estou te perguntando. E eu estou mandando o senhor falar. O dia que não sabe, fala assim. Bom dia, Dilson, que o povo gosta. Sabe aquele creme Nivea que se usa para pele? É o hidratante. Hidratante. Pois é, a melhor coisa que tem é para hidratar o couro. O couro tem que ser hidratado. Ele não é para passar vaselina nele, não. Ah, entendi. Então é isso que o senhor usa, né? Para hidratar essa cara sua. Eu não aprendi, não aprendi. Não aprendi, não aprendi. Aproveita também e fala para o Cristiano hidratar. Fala no sério. Ô, Roberto. Aí, onde você mora, aí não tem alguém que faça estofado de couro? Que faça estofado em veículo? Tem, tem. Então vai lá e pergunta para ele o que ele usa para passar no couro. No couro do carro, no couro dos bancos do carro. Para você ver. Ele vai falar para você. Hidratante. Olha, ele é doido. Faça hidratante. A melhor coisa que tem é hidratante. Olha, repare, senhor Luiz, senhor Luiz. A situação foi a seguinte. Eu cheguei aqui, rapaz, eu passei a mão no volante, né? E aí eu senti farelar, né? E aí eu fiquei e falei, pela frieza aqui que está batendo, está ressecando, né? Porque a frieza também resseca. Aí eu falei, está ressecando aqui. Aí, Roberto, passa. Passa. Então, eu comentei a ele, se ele falar, eu comentei que eu ia, depois eu vou passar um hidratante que eu tenho aqui, para poder dar uma aliviada aqui na ressecagem aqui, para limpar também, né? Aí ele, você passa aquele negócio, aquela pasta que passa em couro, que passa em carro, de estofado de carro, pasta que passa em estofado de carro, Roberto? Ele é, para quê? Aí ele, não, aqui fica bom, aqui não sei o que, o pessoal passa. Qual é o pessoal que passa, Roberto? Deixa de ideia. Pasta para passar no volante, Roberto. Tem que passar hidratante. E ele temou. Temou da noite, tá? Depois aí. Então, aí eu disse, Roberto, aí eu tentei melhorar, aliviar para o lado dele. Falei, olha, a pasta, tem estofado de alguns carros que são mais chiques. Que é couro. Aí a pessoa não passa pasta. Ele passa hidratante. Tem que passar hidratante. 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 No meu carro aqui, eu uso creme Nivea. Entendeu, Roberto? Mas aí ele não temor. E aí. E aí ainda está achando que pasta. Depois não, passa aquela, aquele, o extramóvel, eu digo, meu amigo, para passar na tua cara de pau. Isso se for. Porque não tem possibilidade, não. Não tem nada a ver. Brincadeira, rapaz. O extramóvel é para madeira. Aí ele ficou reclamando que eu fico falando mal dele. E o Cristiano é cara de pau? O Cristiano é cara de pau, pô. A bobagem, quando você não souber, você fala, eu acho que serve isso, então pergunte se isso serve. Mas não, ele quer dar uma de sabido, de estar por dentro das coisas e fica falando o que não sabe, cara. Tudo bem, você pode falar o que você não sabe, mas você pergunta, isso serve para isso? Aí você não sabe, está perguntando se serve. Aí resolve o problema. Agora dá, dá, conversar, dá piru, uma coisa que eu não tenho ideia do que está falando, fica difícil. Aí por isso que eu zoio mesmo, vai fazer o que? Fazer o que, né? Aí fica reclamando, aí quando eu não estiver mais aqui, aí vai ficar reclamando. Claro, eu sinto falta. A gente brinca com você, a gente conversa, a gente zoa você, porque para o tempo passar aí a gente não vê, a gente conversa de boa. Tem hora que você seja alto, mas tem hora que você é um saco, você fala, não tem ideia do que está falando. Teve um dia que eu fui para a cara de cima, como eu falei, não estava aqui. E ela falou, ó, a gente ia sair para resolver uns negócios, que ela é aí em Santos. Aí ela, estou vendo a live aqui do Cristiano. Rapaz, quando tu não aparece, os caras falam de tudo. É, o Roberto não apareceu aqui, que não sei o que, e TTT, está me dando sorte. Eu falei, isso aí é para ver, ó. Eles reclamam quando eu estou lá, que eu falo demais, que é isso, que é aquilo. Mas sinto falta, eu quero só ver quando não estiver mais lá. Sinto falta mesmo, Roberto. É, quando eu não estiver mais lá. Eu nunca nego. Quando não estiver mais lá e não aparecer mais lá, quero só ver. Você é meu arrebite, né, Soluício? Sem dúvida. Ele é o nosso arrebite. Sem dúvida. Ele é o nosso arrebite, é para a gente não dormir. Quando tu não está aqui, é uma soneira, rapaz. Principalmente quando pega essas viagens longas, assim. Pois é. Eu estou com aqui de quase 4 mil. Estou com 3K e pouco. Entendeu, Delícia? É isso, Roberto. Porque assim, quando a gente não sabemos, que a gente não sabemos de tudo. A vida é um aprendizado. Não, você não sabe de tudo. Ai, meu Deus do céu. Ele não aprende. Fica quietinho, viadinho. Se você ficasse quieto quando falasse, eu ficaria quieto. Mas enquanto você não ficar quieto, quando eu estiver falando, eu vou continuar lhe cortando também. Passar a tesoura. Então, seu viadinho. Tem que ter a vida é um aprendizado. A gente não sabemos de tudo. Nós, desde quando nascemos, nós vamos aprendendo as coisas. Entendeu? Mas você não. Você está com um costume muito esquisito de tudo o que você acha que sabe. Não é assim não, Roberto. Quando você sabe, você prova que você sabe. Mas você diz uma coisa e age de outro jeito, fica difícil, hein? Espero que nunca você caia. Não tenha se esquecer. Nunca uma polícia pare em você para te perguntar uma coisa, porque senão, já era. Nós vamos perder um amigo que fala muito bobagem. Eu só vou falar que você ficou chamando ele de sopa. O cara chega, a polícia para, Roberto. Você viu um cara passando aqui assim, assim, Roberto? Como era o cara? E não sei o que. Daqui a pouco, não vi não. Aí a polícia vai, já que eu não achei ele, vou levar você. Quando a polícia vai parar de novo, pergunta, ó, tem um rapaz que faz live no YouTube, no jogo tem policiais e tal, ele chama as polícia de sopa do jogo. E aí, procede? Ó, repare. Ô, Beto, deixa eu te dizer uma coisa pra você. Isso é verdade. Tem uns policiais aqui, no centro da cidade, vai um... Eles vão levar sopa com o pessoal, o pessoal da rua. Todo, todo... Como é o nome? Morador de rua. Toda, morador de rua. Toda, toda sexta-feira. Mantenha-se a direita. O pessoal vão levar, os policiais. Ele leva a sopa. Ele não é que ele leva da casa dele, não. Ele leva do quartel. Lá. Isso aí é uma ação conjunta. É, modo frio. Isso aí tudo bem. Isso aí até entendo. Então, como é que o cara pode chamar de sopa? Só por isso. Não, meu amigo, meu amigo, meu amigo. Não tem lógica, não. Roberto, aí em São Paulo, os policiais não são chamados de coxinha? Vai, vai, vai chamar. Vai chamar que você vai ganhar um bônus. Mas eles são chamados de coxinha, não é? Os outros chamam. Ah, os outros. Mas, mas, mas... Vai chamar pra você ver que você vai passar uma noitezinha lá no... Aqui você sabe como é que é? É, hein? Aqui é sobar. E sobrar dá na sua cara. Não, não é sobrar, não. É sobar, sobar. Sobar é o tipo de sopa. Que... Japonesa, aí, o sobar. E aqui é muito vendido. Aqui tem feira de sobar lá no centro. Todo dia a feira funciona. É uma feirinha. É uma feirinha que tem lá no centro. Um lugar lá que é a feira do sobar. Só serve sobar. E aí você vai lá, tem duas, três viaturas paradas lá. E os caras estão tomando sopa, sobar. Entendeu? Então, olha, cada região, eles são chamados de uma coisa. Diferente. Você sabe muito bem disso. Porque aí em São Paulo, pelo que eu sei, em São Paulo eles são chamados de coxinha. Por quê? Porque eles vão na padaria e pedem coxinha pra comer. E sai sem pagar. Correto? Isso aí eu não sei não, porque eu não posso falar. Tá bom então. Pois é, mas você sabe que eles são chamados de coxinha. Ó, pra você ter ideia, aonde eu moro aqui, ele é chamado de coxinha. Mas de quem? Ele é chamado de coxinha. Onde eu moro aqui. Já aonde eu nasci, o cara do homem, ele é chamado de coxinha. É chamado de derby azul. O nome de cigarro, é? Pois é. Já daí, meu caro, direita. É chamado de derby. Entendeu, Roberto? Derby azul. Quando a pessoa fala, sou pai, nós não estamos querendo denigrir ninguém, não. É só brincadeira que a gente fala aqui. Mas a gente não quer denigrir ninguém, não. De fato, a gente vai chamar a polícia, a gente chama a polícia. Ô, autoridade, ô, polícia. É isso que a gente chama. Mas ninguém vai estar querendo denigrir ninguém, não, sou. É por isso que a gente zoa você. Você tem, você é meio sem noção. Como é que você falou com toda mentira sua, abre a boca pra falar. Você falou isso, ó, todo mundo tá de prova. Que diz que chegou pra um policial e perguntou. Você, você se chama Sopa? Olha que ideia. Não, não, não foi isso, não. É brincadeira. Eu perguntei mesmo, eu perguntei. Eu perguntei a um policial que tá trabalhando se o cara se chama de Sopa. Ah, não, eu falei. Deixa de me dar, não conta mentira. A gente vai contar uma coisa. Ou conta a verdade ou fica calado. Agora, agora as coisas pra você tem que gravar, porque você não acredita. O que você mente num, num, num dia, macaco não pula no ano. De novo? Celina. Eita, Gilberto. Então quer dizer que o Roberto foi no policial e perguntou se ele se chama de Sopa? Não, eu não perguntei se ele se chamava Sopa. Vai fazer as pontilhadas aí ou não? Entendeu? Eu não perguntei isso. Eu perguntei assim, ó. Tem um rapaz que joga o jogo. Ele chama policial de Sopa. Isso aí é certo? Procede? Encosta aí. Porque eu acho que isso aí não é verdade. Eu vou botar pra mencionar. Aí o policial falou que não. Aí o policial falou que isso aí se chama falta de respeito. Entendeu? É igual a pessoa chamar o outro de coxinha. O tal do derby azul aí, como diz o Carlos. Isso é uma falta de respeito com o policial. Até no jogo. Não importa, não importa. Fica calado a meva. É brincadeira. É a mesma coisa. Aqui o pessoal chama a policial de pé. Pra ele chamar de pé e vai tomar é muita porrada. No 5M, que geralmente o 5M é voltado de equação. Então, polícia contra bandido. O pessoal chama a policial de pucuma. Pronto, lá vem. E você, eu passei direto. Nossa. Ah, vá até a câmera da tela aí. Novidade. Novidade. Entendeu? Nem tudo que eu tenho de baixo, você só pode falar pela policial. E o outro, você podia até tomar o que eu estava falando sobre ele. Pois é, né? Se fosse um cara chato. E apanha aí, perca. Se fosse um cara chato, ele tinha se lascado, velho. Primeiro, quando você vai fazer uma pergunta. Quando você vai fazer uma pergunta pra um policial. Você pergunta. E aí, deu certo? Você fala com ele de uma maneira. Deu certo, Carlos. O senhor, eu vou fazer uma pergunta pro senhor aqui. Que é pra tirar uma dúvida, com todo o respeito pra educação. Ele tá tentando justificar a loucura. Entendeu? Se você vai fazer uma pergunta, é pra tirar uma dúvida. Não tem a dúvida. Você não vai estar ofendendo. É tirar uma dúvida. Para de falar mentira, velho. Para de falar isso. Cristiano, ele é daqueles que ele sabe tudo. Fala a verdade e você não gosta. É igual quando eu falei do fio dental. Meu amigo, ele chegou pra mim. Meu amigo, isso aí é fio dental não. Isso aí é pasta dental. Pasta. Olha, pasta. Que pasta? Pasta dental. Pasta é pita, Roberto. Pita. Pita. Com o fio dental ali, ele tava vencido. O fio dental com o teu óleo tá vencido. Aí eu fui na farmácia e comprei outro fio dental e perguntei pra mulher. Aí ela falou assim, ó, aqui não é que não existe. A fita dental quer dizer o quê? O fio dental é esse fiozinho, é, o fio dental mais fino. Vou chamar fio dental porque ele é mais fino. Isso, é aquele que a gente, que as mulheres e você usa pra ir tomar fio. Aí a, esse negócio que o Xeno falou, que é, pasta dental, que a gente acha que é, não sei. Pasta, tá vendo? Olha que coisa. Fita dental, é, fita dental. Essa fita dental quer dizer o quê? É o fio dental, ele um pouquinho mais grosso. Entendeu? Só isso. Mas o nome é fio dental. Tá escrito na embalagem ali, fio dental. Vai dizer que não tá escrito também, que ali foi o que eu coloquei. Fala, Luciano, bom dia. Tamo junto. Repare aí, interessante que a, o, o vendedor da, 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 da farmácia, a fictícia, que o Roberto falou, olha a zafa. Fictícia. Se liga. Da, 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 lá, soube responder a pergunta dele, que, deu uma, deu uma resposta diferente. Depois, depois, sai da direita. Isso, sai da direita. Então, é, deu uma resposta diferente da resposta do, que o, como é o nome dele? O Gustavo perguntou, a dentista, que é, deu uma, deu uma resposta diferente que a dentista deu da resposta da mulher. Como é que pode? Como é que o vendedor sabe mais do que a pessoa que estudou pra aquilo ali? Eu acho assim, pra quem trabalha em farmácia... Agora, uma pergunta aqui, chegou lá e perguntou, eu sei que você comprar a caixinha, tá lá, a minha caixinha que eu tenho tá lá, fio dental, ok. Mas lembre-se, quem colocou aquele nome lá, não foi uma pessoa especializada naquilo ali não, foi o marketing, tá? Entendeu? É a mesma situação do tal do Jetsky, que todo mundo conhecia como Jetsky. E, toque aí, o que acontece? A empresa Jetsky, que é uma marca, dizer, não, 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 não ferra com a gente, não. O nome é moto aquática. Entendeu? E aí, alegria, tá feliz, hein? Aí, Roberto, quer dar um de sabidão. Eu não tô dando de sabidão, não, é porque você mora no lugar que é atrasado, né? Atrasado, onde você mora é atrasado. E um dia, de você ser muito inteligente, você me dá aula. Mas isso aí não vai acontecer. É porque você quer que todo mundo seja igual a você, mas não é. Não, não é que seja igual a mim, não. Você quer sim, senhor. Você quer sim, senhor. O hábio no que está falando. Você quer sim, senhor. Você quer que todo mundo seja igual a você. Pela madruga, hein, Roberto? Mas como não é, né, fazer o quê? Opa, esse dilatado. Rapaz. E aqui? Ah, não quero pagar isso, não. Sempre vai ter controvérsia. É zero, não paga, não. É zero, é zero. Vai ter controvérsia. Não, eu fico parar essa merda aí. Parei, não. Não, vamos fora. E aí, Luiz? Eurotruque? Mais tarde. Vamos, 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 vamos. Vamos aonde, Eurotruque? Vamos, Eurotruque. Começou o mês pra você? Já começou desde ontem, desde ontem de noite. É. Desde, desde, desde as sete e meia. Ele tá aí no ano, Eurotruque. Eurotruque é amanhã. Amanhã, levando de outro. Ah, amanhã, amanhã eu tô aí. Amanhã, amanhã é mapa marro. Eu vou sentar a mão na casa do Cristiano e falar que foi o Mário. Eurotruque, Roberto, não tem problema. Porque o neguinho ficou reclamando, reclamando do fim da pé. Ai, você não joga com a gente. Você não joga, parceiro. O mestodinho jogando na América com esse boiola. Mentira, rapaz. Eu vi o mestodinho. Deixa de mentira. Você jogou ontem com a gente? Não. Ontem não, mas antes, ontem, ontem. Fazer a parte do mês? Primeiro, primeiro. Ontem eu não joguei porque eu fui dar uma faxina aqui. Eu não sou você, não. Eu não sou você que paga pra pessoa fazer. Você tem que tomar vergonha na sua cara e ser homem. E limpar sua própria casa. Você tem que ser homem. Você não é. Você paga empregado. Então você tem... O quê? Você tem dinheiro. E como você disse que eu... Gasta as coisas desnecessárias, eu mesmo limpo. Eu compro os produtos e limpo. Ô, seu gay. Se eu não posso fazer o serviço porque é cansativo pra mim, pra minha saúde... Ah, que cansativo, mano. Ser sedentário é que acaba com a pessoa. Se eu não fazer uma atividade, qualquer atividade, dependendo... Dá pra você fazer uma atividade, meu amigo. Não tem. Ó, dá pra fazer uma atividade que não fosse. Você faz até onde você dá pra fazer. Imbecil. Você quer saber mais que o médico? Eu não posso fazer o serviço nenhum, idiota. E depois vire à direita. A minha situação é igual o idoso. Vire à direita. Lascado. O cara mais idiota falando pra ele direto. Se eu não posso fazer, eu pago pra alguém fazer. Qual é o crime nisso? Aí vem falar merda. Ainda bem que não pode pagar. Que tem pra pagar, né? Pois é. E quem não pode? Ferrou. Pois é. Então, veja a situação. O Roberto fala. Acabou de falar aí que dizendo que não tinha... Não, eu rodei com ele esse mês todo. Perguntei ontem. Ontem não faz parte do mês. E ontem? Eu rodei o mês todo. Eu rodei o mês todo. Não, o mês todo não. Você rodei o mês todo, Roberto. Mês todo. Você não rodei o mês todo, não, Roberto. Deve ser mentiroso, Roberto. Não, não, rapaz. Fala de semana. Final de semana mesmo, você não rodea. Ah, final de semana eu não tô aqui. Eu saio. Só final de semana só. Mas eu rodei o mês todo. Só fala, roupinha. Só fala mentira. Tá bom, então. Meu Deus do céu. Eu ainda não aprendi, não. Para de falar mentira, rapaz. Eu não tô mentindo, não. Abra a boca pra falar mentira. Diz que foi numa farmácia fictícia que não existe. Pra perguntar uma coisa que ele nem perguntou. Diz que perguntou ao policial que ele não... O maluco perguntou ao seu policial. Você vai... Onde está? Fala na uriadeira. Vai dormir seu cavalo da pé. Não, você não vai perguntar contando com respeito. Você vai perguntar com educação. Puxa. Você não sabe fazer uma pergunta pra uma pessoa, não. É a informação. Você tá pedindo a informação. Puxa. Independente de qualquer coisa. Mas pra Cristiano, mas pra Cristiano, ele é daquelas. Eu tô certo e acabou. Você tá errado até o final. Aí quando chega a gente aqui, aí fala... Ele vai explicar e tal. Aí eu falo, cadê que você xinga a pessoa? Você não xinga. Não, você não chama a pessoa de burro. Você não chama de imbecil. Presta aí, Robinho. Aí, calma aí que eu tô falando. Não acabei, não. Fala, viado. Fala. Você não chama a pessoa de imbecil. Aí a pessoa... A pessoa... Ele ajuda a pessoa. Ah, não. É porque eu sou isso. Aí ele... Aí ele com o maior cara, mais cínica. Pra puxar o saco. Não, é porque você não sabia. Você não isso, você não aquilo. Pra tentar o bagulho. Mas com outras pessoas, ele gosta de esculachar. Gosta de tirar. Aí depois fala. Não, que você é aquilo e aquilo outro, né? Mas... Fazer o quê, né? Posso falar o meu ponto de vista? Não, o seu ponto de vista não conta, não. Mas tudo bem, fala. Fala, fala. Mas não vai contar nada? Eu vou dizer. Quando alguém chega aqui me pedindo ajuda e fala de si próprio que eu sou burro, eu digo, não. O problema não é ser burro. É que a pessoa não sabe e não... Você vai bater a cabeça. Não tem jeito. No seu caso, que eu chamo você de burro de ameba, é que você não consegue baixar um arquivo do Mediafire. Como é que pode isso? Incrível. Como é que é isso esse negócio aí? Como é que é esse esquema? Como é que a pessoa se diz inteligente e não consegue baixar um arquivo do Mediafire pela madrugada, né? Fica difícil uma parada dessa. Aí é forçar a amizade, né? O Mediafire é muito mais prático e fica melhor, velho. Pelo amor de Deus. Não, é porque tinha... Isso aí, ele tá falando agora, ele tá falando agora. E tem coisas ridículas aí, ridículas. Roberto não consegue fazer. Então, como é que aí a pessoa chega e você mostra pra pessoa, é assim, assim, beleza. Pronto. Seu Luiz, aí a gente teve um questionamento por parte de instantes. Você tava aqui, você ouviu. O pessoal da live tava ouvindo. Tive parte do mapa, do mapa Mário. Eu tava dizendo aí, do meu ponto de vista, que o seguinte, o mapa, esse mapa Mário, ele é o EAA, sim, ok? Mas ele tá com uma parte do sebo. Ele não tá com aquela expansão do sebo, que o sebo tem um território diferente. Então, o que acontece? Se você colocar os dois mapas, botar os dois mapas do lado do outro, porque não dá pra fazer isso, tem que ser duas máquinas. Então, se você abrir os dois jogos, você vai ver que o contorno do mapa do EAA é um e o contorno do mapa do sebo é outro, porque indo pra parte de baixo do mapa, o sebo, no caso, o Mário, ele é maior. Ele cresce, a parte da Argentina e os outros países ali é pra baixo. E indo pra esquerda também, entendeu? Então, eles juntaram. Então, foi o seguinte, era o meu ponto de vista mostrando pra seu Luiz. Vou dizer que seu Luiz é burro, não. Seu Luiz é inteligente. Seu Luiz tira a coisa e destrincha as coisas aqui. Você, Roberto, não consegue trazer uma solução pro seu problema. E simples. Aí, tem hora que você teima com uma coisa fácil, eu tenho que chamar de ameba, pelo amor de Deus, pra você aprender. É coisa simples. Mas você não consegue resolver. Entendeu? Aí, quer que eu chame todo mundo também. Chama a pessoa no seu caso. E tem, vou ter intimidade de chamar você nem ameba, porque... Ah, já foi. Curou o sinal, já é. Nós temos intimidade pra isso. Eu não vou chamar uma pessoa que apareceu aqui, me chamar de burro. E se a pessoa se chamar de burro... Sabe por que que você não vai chamar? Simplesmente... Sabe por que que você não vai chamar? Porque a pessoa vai te ofender. Vai mandar você tomar naquele lugar. Entendeu? Por isso que você não vai chamar. Se eu fosse chamar... Se eu fosse chamar... De fato, não tá errado não. Olha a diferença de você. De fato, eu não posso chamar, por exemplo... Chega aqui o Carlos, dizendo que é burro... Eu vou dizer... Vou dizer... Não, você é burro mesmo. Você é o que lá. E você me lembra que eu... Não vou. Porque eu não tenho intimidade suficiente pra ele pra brincar nesta parte. Quando eu chamo você de burro, não é que eu quero dizer que você é burro. Você não é inteligente o suficiente pra resolver o problema. Agora, no caso da pessoa, quando ele chega pedindo ajuda... A primeira coisa que a pessoa faz é ceder seu tempo pra ajudar. E quando você, quando o cara diz, eu sou burro... Não. Não é que é burro. A gente vai ver como a pessoa se comporta fazendo o que ele quer fazer. Entendeu? A gente dá um... A gente diz, olha, faz isso aqui assim, assim. Se a gente chega pra você, ô Roberto... Crie que nenhuma tal coisa que tá na tua tela, você não consegue ver. Entendeu? Qual é o cara em sã consciência? Uma pessoa que é tão inteligente... Que pega uma tela de 50 polegadas e fica um metro dela... No computador. Entendeu o negócio aí? É isso que é o problema. É isso que não dá pra entender. Isso são pequenas coisas que a gente vê você fazer e que a gente diz, oxi... E o que é isso mesmo? Negócio sem noção, Roberto. Já falei pra você muitas vezes. Quando a gente não sabe de uma coisa, a gente pergunta. Ou a gente dá uma dica que a gente tem, ó... Será que é isso? Aí, beleza. Você não tá afirmando, tá chutando lá. Mas você não. Você não. É isso aí. Eu tô certo. Pelo amor de Deus. Escarbinha com a média. Peraí. Uma única aqui? É. Falta quantos quilômetros? Falta quantos... 380 Não, o tempo aí pra você 29 horas Ô, miséria, meu falta as 15 Mas dá tempo, é 380 Dá tempo, 300 e pouco Tá dando 7 horas só É, isso porque Vai ser menos horas ainda, né? É Bonito, Roberto Ô, Roberto, você tá transmitindo aí pelo OBS? Roberto Ah, tinha muito louco Ah, tinha muito louco Tá aberto Ótimo Fala aí, boyola Vim não O quê? Você não tava ouvindo não o que eu tava falando? Ah, eu fui ali pegar um café Você tá transmitindo pelo OBS? Tô Você viu como ficou o design, ficou bonitinho? Ficou, ficou legal Ficou bacana Até, até Você Você comprou o carro pra outra tela? Não dá não Ficou um design legalzinho, bonitinho Ficou meio assim, querendo imitar o irmão mais novo, né? O irmão mais O irmão mais novo, ele é o mais velho Ih, rapaz, é o quê? Parar? Como é? Parar Merda Ih, bote, tem Figa em frente Parar na frente da estação Eu sei, ô miséria O irmão mais novo, né? O que é que o descanso ali tá pronto o seu? Oi O que é que o descanso tá pronto o seu ali? Tá Ok O mapa aqui tá em 99,96% Ah, é Tá sentado Mais tarde eu vou pra lá Vai pra lá Vai pra lá, pra onde? Pra lá, pra? Lá pro Mário Ah, é Você falou que mais tarde você vai pra lá Eu devia ir agora, né? Eu devia ter ido agora, né? Tá preocupado com Não poder pegar a carga Não, eu vou jogar Primeiro eu joga aqui Eu vou jogar aqui Botar os KM aí na casa Me diz uma coisa O Mário é euro? Tá no começo ainda Eu vou botar Vou fazer primeiro aqui A minha tarefa do dia A minha tarefa do dia Depois eu vou pra lá Ok Eu te pergunto uma coisa Eu te perguntei O Mário é euro? Não, é É américa Por que tu não consegue responder? É por isso que eu chamo de ameba Por que a pessoa não consegue responder Uma pergunta simples? Eu não sei onde é que ele arrumou Esse negócio de perguntar simples Pergunta difícil Pergunta razoável Eu acho que é É o bagulho Quem quer esse cara pra ele? Não é mais não Isso aí é uma merda Oba Fica uma pergunta Se o Mário é euro E você vai rodar no euro Pode rodar no Mário E adianta seu perfil Eu vou te contar, mano Eu acho que a namorada do O Roberto tem uma paciência do caramba Viu com ele? Você sabe aquele remédio Que deixa o cara bem loucão Bem tranquilo De azepã em companhia? Pior é a pessoa É a pessoa Tem o volante E desmontar E montar Né? Pior é isso Deixa ele montado Na mesa lá Pra você fazer outras coisas É porque assim A situação do Roberto Bobagem É que Ele Igual a gente Ele faz Quilometragem Real Quilometragem de 100 a Corrida De corrida No modo corrida A diferença Real e modo corrida Real é o que a gente faz Não passa de 100 Ele de corrida Ele pode ir de 100 a 180 Né, bichinho? É Então, de 100 a 180 Aí Isso vale Só no euro Aí você pode rodar Qualquer mapa Desde que não seja Quilometragem real Porque Aí ele vai rodar o dia todo E vai fazer só poucos quilômetros Aí o que acontece Ele hoje Nós estamos no América E ele está no euro Só que ele está Em Com a servidora aí, Roberto? Tô no ProMods Tá no ProMods Beleza Ele está rodando no ProMods Então, a gente está Pensemos um perfil lá no 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 Mario Então, eu falei pra ele Perguntei a ele É O Mario é euro? É o O mapa Mario é no euro? Prepare-se para virar no direito Ele não consegue responder Uma pergunta simples Sim É no euro Que a gente sabemos que é euro Então, por que ele não joga no Mario Para alientar o perfil dele? Não quer Depois eu vou lá Entendeu? Nem ele responde uma pergunta simples Que é só responder Parece que a pergunta De algum jeito Faz com que ele Se sinta Acuado Mas Mas Espera aí Ô Cristiano Oi Eu posso fazer que venha na escola? Eu sei Eu sei Eu sei a resposta Eu sei a resposta Eu sei Eu sei Ele não sabe como baixar Ele quer que a gente baixe pra ele Nada a ver Eu joguei ontem com o Gabriel Eu joguei ontem com o Gabriel Ele já baixou Já Ele já baixou Então Aí esse é o problema Ele Ele Como é que diz? Ele não consegue responder Porque o Mindo perguntou Ele estava dizendo que o O Mario O mapa Mario é no euro Tá indicando ele Por que nessa Essa resposta Que a gente mandou pra ele Ele é assim Esse tipo da pessoa Ele não consegue responder Uma pergunta Simples É Eu não sei qual é a Qual a forma que ele importa Mas Falar em relação O que é o relativo Por exemplo De 100 até 70 Ele vai perguntar Se o Pernudo não tem nada Só marca por bancário Se era a 90 A 100 Você irá dentro do Pernudo Não sei De nada 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 É só pra poder De deixar o ego Da pessoa Que anda livre Fazendo o que quer Lá inflamado Só pra isso Só pra isso Só pra isso Só pra isso Só pra nada No modo corrida No modo corrida Oberto Eu sei Fala Fala Depois Depois que a gente A gente tava fazendo Sem mecanza Mas depois A gente Não ganha nada A gente Fazendo nada Sem mecanza A gente Só começou No rodagem De terra Tem Tem uma Tem uma Tem uma Tem uma Tem uma Tem uma ETS E no ATS Não ganha nada Então fala para a Avanti, fala para as outras empresas lá que elas estão rodando errado. Eu quero saber quantos troféus você tem, que a empresa sua tem lá na empresa. Quantos troféus tem? Dois. Tem? É, lá na foto está lá. Tem? É. Tem troféu? Tem, dois. Tem nada rapaz, isso aí é ilusão, não tem bosta nenhuma, eu duvido que tenha algum troféu lá. Duvido que o Cascão tenha algum troféu lá, o Truques Book mandou o troféu para ele? Está lá na foto lá. Roberto. O Truques Book criou esse segundo ranking para as pessoas que não gostam de obedecer regras, certo é isso? E que gosta de andar, que gosta de correr. Então ele criou esse ranking para lá, já que para não ficarem perturbando a vida dos outros, vamos criar esse ranking aí para ver se esses malucos anda à vontade aí. então foi lá criado esse perfil. O que é isso? 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 O que é que você diz aí sobre a velocidade de caminhão bater? Qual é a velocidade máxima que o caminhão carregado atinge? Se ele tiver carregado, o máximo que ele vai atingir é 90 km por hora. Principalmente aqui na nossa cidade, que a estrada é ruim. a situação. Então, não tem possibilidade que o cara se achar. Entendeu? E o cara tá perdido. Se você quer saber, é só você olhar quanto que bate o velocímetro ali. Qual é a velocidade máxima no velocímetro, e ele não atinge nunca aquela velocidade ali. Para ele atingir aquela velocidade de 120 km por hora, ele tem que estar em uma descida. Desculpa, seu Luiz, eu não amizei o senhor, eu ia passar direto. Mas não foi mudança, não. Eu só olhei agora aqui no mapa aqui. Ah, sim. De boa. Eu passei direto aqui, só para não passar aí. Entendeu, Roberto? Então é isso, um truque bom. Criou para não perder essas pessoas que querem mudar à vontade. Entendeu? Que não obedece regra, aquele pessoal que está lá. Ah, eu não vou ficar se andando a menos de 100 não, está doido. Aí ele disse, vamos botar esse ranking aqui para a pessoa se... Eu andava com vocês a 95 km por hora. Não lembra na época não, que eu estava na lauta aí, eu andava a essa velocidade com vocês. O Gabriel botava a 99 e ele conseguiu ficar a 99 lá e não perdia a carga. Eu andei a 99 com ele e perdi duas cargas, né? Que bateu 21. Sim, eu sei, você andava nisso aí. Mas eu estou explicando a parte da quem anda a mais de 100. Porque, olha, já é incrível a pessoa perder uma carga. Porque só tem um jeito de você perder a carga. Você passar de 180 km por hora. Não, 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 você agora já está errando. Calma aí, calma aí. Perder a carga, é o que a pessoa fala. É o que? Você roda no real, certo? Aquela carga não vai cortar, não vai contabilizar para o real. Ela vai cortar para o modo corrida. E é isso que o pessoal fala de perder a carga. Qual é o jeito de você perder a carga? Explica aí para ver se alguém no mundo entende. É isso aí, meu filho. Você joga no modo real. Você joga no modo real. Você passou de 100 e... Bateu 101, perdeu a carga. Contou para o modo corrida. É isso que o pessoal quer dizer. Não, meu filho, você roda aí mais de 180. De 100 a 180. Fala aí, como é que você perdeu a carga? Ela não vai contabilizar no truque em bokeh. Se bater 181, você não vai contabilizar. Oi? Ela não vai contabilizar. Passou de 100 e 181. 181, ela não vai contabilizar. Vai ser jogado fora. Me pergunta uma coisa. Como é que tu consegue passar 181 quilômetros? Não, eu não estou falando disso aí. Eu estou falando agora. Eu estava comentando que você joga no modo... Sim, mas eu estou comentando isso. Eu comecei a falar do seguinte. Como é que uma pessoa vai bater 181 quilômetros? Principalmente... Isso eu estou acrescentando agora. Rodando no Truques MPI. Recalculando a roda. E aí? Dá para passar. Olha lá no arcade, né? Que além de você andar mais de 100 de tanto, você ainda não tem colisão com ninguém nem na contramão. Eu acho que é só o único jeito. Esqueça isso. Eu encontro uma nova roda. Como é que o cara consegue fazer isso? É um incrível. Consegue. Pelo amor de Deus. Pois é. Também tem isso. A velocidade do caminhão. Ela é bloqueada. Acho que 170, 175. Ela está bloqueada. Ela não passa disso. E como é que vai perder uma carga? E a gente que anda aqui na velocidade real, a gente fica sempre se policiando. E principalmente nós que estamos aqui, olha. Rodando no offline. Que a gente roda com o trânsito. A gente obedece, quando possível, o limite de velocidade na cidade, principalmente. Entendeu? E a gente fica se policiando para não perder a carga mais de 100. Pronto. Eu estou aqui. Olha, aí ele falou. Perder a carga mais de 100. Mais de 100. Ele fala perder a carga. Se eu for falar que é perder a carga, eu estou errado. É isso que eu achei engraçado. Isso que é engraçado. Como é que você perdeu a carga? Explica aí, Roberto. Você que é inteligente. De falar uma parada. Para a gente jogar a roxia na mão. Mantenha-se à esquerda. Se a gente passar de um momento e sem, para a gente perder a carga. É tudo que acontece. Então contabiliza a norma. O que é que a gente está jogando? Então, é isso que eu explico para o Cristiano. Isso aí é... Roberto, Roberto. Eis a questão da coisa. A gente está acabando de falar. A gente se policia. Tem polícia aí? Tem polícia? Tem polícia? Não era sopa? Agora é polícia? Quando a gente chama de ameca, ele não gosta. Pariu, mano. Vai se fuder, Roberto. Na moral. Ô, ô. Você é ameba, Roberto. Eu até entendo. Eu não falei nada. Porque falar a verdade tem hora que é um saco, Roberto. Falar com você. É a mesma coisa que falar com uma criança. O pior é que tu ia falar de mim e tu é macaco notório para o rabo. Já disse você. Quando você não tem o que falar, não fala. Fica caladinho. Não fala merda não. Pelo amor de Deus. A gente se policia para não perder a carga, porque é fácil de a gente perder carga. A gente usa controle cruzeiro para não passar de 100. A gente anda 95 para evitar de pegar uma ladeira e pelo peso da carga a gente não passar de 100. Você que dirige a mais de 100, que pode andar a mais de 100, você só perde a carga se bater 181. E como é que você vai atingir? E para você chegar a 181 é muita velocidade. Então é muito difícil você perder a carga. E se você joga no Trucos MP e o carro lá tem um bloqueio para não passar de 70, nunca tu vai perder a carga. A não ser que você bata, saia bolando e aí a rotação do carro, do giro do carro com o pneu fica louco. Aí o que acontece? Você passa 3 mil quilômetros por hora. Só se você bater na parede nessa velocidade e o caminhão bugar e você ir para a Nárnia. Sim, então. Mas é a única maneira. Agora me diz uma coisa. Os caras que rodam nessa velocidade, eles se importam com a carga? Eu acho que não. Você acha que não? Eu tenho certeza que não, o cara não está nem aí se a carga vai chegar lá estragada ou não. O cara não está nem aí. O cara usa até morte sem dano, pô. Pois é, pior é. Oi, Roberto. E aí, moto sem dano, conhece esse negócio aí? É, o Ludo ameijo. Olha, Cristiano, desculpa aí pelo palavrão. Não, tranquilo. Ei, você tem que pedir desculpa para mim também, não é só para o Cristiano, não. Porque o Cristiano não é só que você está em live, não. Isso aí, da sua parte, é uma falta de respeito, tá, senhor, tristeza? É só o Cristiano, não. Quando você comentou do palavrão, até eu mesmo, eu ia falar para ele, mas fiquei até de boa, porque a situação que você faz é tão absurdamente horrível de ouvir, que eu até relevei, entendeu? O que eu acho engraçado, porque o Cristiano está em live, aí o pessoal, maneira, mas se for outra pessoa que estiver em live, aí vira bagunça. Não, vira assim, senhor, vira assim, senhor, vira assim, senhor, porque ele viu que a gente estava em live e falou o que ele falou, né? E eu não estou ligado, não, eu acabei de explicar o problema. E ele tinha que pensar antes de falar alguma coisa, alguma asneira, mas ele não pensou. Você está certo. Pera, se fosse isso aí que fizesse no TS, você levava um ban de 10 minutos, por quê? Não se preocupe, não, isso não vai para o TS, não. Roberto, olha, para você saber. Mas era o certo fazer, era o certo fazer, porque ele foi errado, ele errou aí e devia ser punido. Ah, não, mas ele pediu desculpa a tua, mas não foi para mim. Ele teve que pedir para mim também, porque eu estou em live. Lembra o cara da boca porca, você fala palavrão e ele diz que está certo. Você está em live também, Roberto? Claro, você é idiota ou você é imbecil? Ei, Roberto, você está em live também? Claro, você é idiota ou imbecil? Não, cara, não sei se você faz live ou algo do tipo que você estava fazendo, mas enfim. Oxi, vai quanto tempo que tu participou da GNT, você sabia que eu sempre fiz live? Você sabe, não dê uma de idiota não, mano. Roberto, escuta, cala a boca, fala pra ele. Posso falar, Roberto? Vai lá, manda. Fala pra os negros. Eu pedi desculpa também para os seus telespectadores, Roberto, e para tu também, cara. Eu sei que não deveria ter mandado por fala para aquele canto, entendeu? Mas, pô, mano, tem coisa aí que tu pede, negócio absurdo que tu fica falando, mano. Mas, enfim, desculpa aí, Roberto. Entendeu? Aí, de boa, entendeu? Eu não repreendi ele porque na hora eu queria ter falado. Mas eu não achei certo não que ele falasse não, entendeu? Na hora eu estava tão fule da vida que eu fiquei até de boa. Pois é, Roberto. Sabe, o problema, Roberto, é que às vezes você fala as coisas que você não pensa também no que falar. O que foi que eu falei de errado em policiamento? O que eu quis dizer quando a gente se policia é que a gente toma cuidado para não passar dos 100 km por hora. Se a gente passar, a gente vai perder a carga, enquanto você não está nem aí. Você não está nem aí se a sua carga vai chegar lá estragada ou não. O pessoal que roda de 100 a 180, ou está rodando e não liga para o modo que a carga vai chegar, ou então eles usam aquele Nodamange lá no offline para rodar. Nodamange não, é Nodamange. Aí, pronto, ótimo, parabéns. Beleza, obrigado pela correção. É que eu sou burro. Beleza. Como sempre, você é o inteligente, é o sábio, né? E gosta de corrigir os outros. Mas quando é corrigido... Ah, não. Aí quando a gente corrige você, você... Nossa, fica puto da vida, né? É porque tem algumas coisas que vocês... Ah, aqui é assim. Aqui é assim. Não, você fala aqui assim. Não, o Cristiano fala. O Cristiano fala. Eu não falo aqui assim, não. Eu sei como é que é que fala. Eu não falo aqui, fala assim, não. Quando eu tenho dúvida, Roberto, eu pergunto. Como é que fala tal coisa aí na tua cidade? Viu? Eu não digo e não, aqui é assim. Quem fala assim é você, Roberto. Você que tem essa mania de dizer. Ah, aqui o povo faz assim. Todo mundo tá cansado de ouvir. Isso é conversa velha sua. Aqui não podia chamar a discórdia, não. O que eu ia chamar é... É... Aplicativo... Da confusão. Ué, e o que que é discórdia? É a discordância, mas aqui bote uma... Tira o discórdia e bote confusão. Porque sempre gera uma confusão. Sempre gera um atrito. É o aplicativo do atrito. Eu não sei se você tem que entender. Sabe por que o nome é discórdia, Roberto? Sabe por que? Primeiramente... O negócio é do Google. Entendeu? Quem fez não foi um brasileiro. É discord. Não tá discordia como a gente fala. Entendeu? O negócio, quem fez foi um gringo. O gringo. Foi brasileiro. Foi gringo. Olha, foi gringo. Foi gringo. O nome seria esse que tava lá como zoeira. Entendeu? Estaria lá com o nome zoeira. Falta pouco, hein? Voltando 1140. 3K e meio. Que bom. A nossa foi de mil. Mil dá quantos, senhor? 1.600 km? Isso. Aí vou terminar essa aqui e puxar mais outra. Vou botar uns 6K hoje. Fiz ou mais. Tô te vendo, hein, Lerga? Tá feliz da vida aí com a sua caixinha, né? Ô, o Cristiano fez a conta ontem. Falou que ia dar... 4 mil. 2 mil e alguma coisa. É, 2 mil e pouco, mais 2 mil e pouco, ia dar 4 mil e quase 5 mil. Não, eu não falei isso. Eu falei que dava 2 mil e não sei quanto. 2 mil mais 2 mil e não sei quanto, dava 2 mil. Aí você errou, dá 4 mil. Ah, 4 mil, 480 que deu. E aí? 4 mil, 488. Então, eu quis, como eu te falei naquela hora, eu quis dizer 4 mil e acabei falando 2 mil. Oi, quer saber? Ai, se dá nada. Tom, receba aí. Mas, rapaz. Gabriel, ontem fui jogar com ele e foi carniça, Gabriel, ontem. Por quê? Ele te ama? Não, ele ficou fazendo o trânsito ali. Os carros vinham e ele jogava pra um lado, pro outro. E qual é o crime disso, rapaz? Fica tranquilo, normal. Aí eu falei, meu filho, não é pra ficar me trancando, não. Ele, não, tu tá muito rápido, não sei o que. Eu falei, então tá. Então, eu vou passar na tua frente e vou me embora. Passa na frente dele e vou embora. Deixa eu olhar aqui no mapa aqui. Pra ficar pra gente pegar uma cargueta. Uh, rapaz. Eu acho que você... Vou, ó... Seu Luiz, tá vendo o Barstol aqui embaixo da gente, aqui no lado direito? Barstol. Uh... Barstol. Barstol. Descrever, viu? Descrevi o nome certinho, copiando. Estou top, hein? Estava colando, né, você? Colando, colando. Não, copiando. Colando, colando, colando. Desculpa, meu amor. Desculpa, Denise. Você Ctrl V, Ctrl C. Perdão, meu amor. Eu acho aí. Ctrl V, Ctrl C. Ctrl V, Ctrl C. Não, eu ia copiando aí. Eu tava olhando e tava ali e tá meio o nome. É, Ctrl V, Ctrl C. Ctrl V, Ctrl C. Ué, eu sou Luiz, quer pra você essa miséria. Ih, rapaz, eu acho que a cidade não escreveu no close aqui não, filho. É, tá. Por que não vem? Ah, eu tava na empresa. Beleza. Falou, Carlos. Valeu. Sacanagem, hein? Eu não vou encontrar carga descendo pra lá, não, é? Brincadeira, não tem não. Não, não achei não. Encontrei não, sim. Achou aí, seu Luiz. Tô olhando aqui. Mas acho que não vai ter também não. Eu encontrei da cidade de Oxnard. Que vai lá pra Casa do Chapéu. Deixa eu ver aqui se eu encontro outro aqui, pera aí. Eu encontrei um aqui também que vai pra Redding, saindo daqui de Oxnard. Pra Redding eu acho que é melhor. Saindo daqui pra Redding. Pra Redding eu também tenho. Saindo daqui pra Redding? Saindo daqui não, saindo de Oxnard, não é isso? É, saindo de Oxnard. A sua demo, vá, pega aí. Eu tenho aqui de 14 horas. Peças automotivas. Pega aí. Vai pegar onde? Pegar na Volk. Na Volk, né? Descate. Ela tem. Deixa eu ir lá. Deixa eu viaja lá. Eee... Oxnard. Corro. 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 Vai de novo, tô bom ali sim, ver o nome e copiar na boca, né? Vou aproveitar e vou tomar um café aqui. O que ele traz é? A boca? Tem carga. Beleza, mano. E aí, Alegria? Encontrou a carga do seu Luiz? Troca de caminhão. Vai vender, é? Tem gente que quer não comprar. Ainda tá muito carinho dele, hein? Seu Volvo. Tá entrando um Volvo em 2016. Se prepara aí que vai vir um novo Volvo. Man. Oi? É, man. Olha, de novo. Se prepara aí que vai vir um novo Volvo. O Euro é o man. O América que é o Volvo. Ai, meu Deus do céu. Pô, Roberto, a gente tá em qual jogo? América ou Aerotrack? Independente. E por baixo, por Santa Cruz e o São Luiz. Dá um ponto ali próximo Santa Cruz pra poder ajudar. E... deixa eu ver aqui. Lá em São Francisco, na via 101. Vai pegar 101 ali em Santa Cruz. Perto da Plação. É, a... Isso. Do... Ou vai seguir pela fininha. Agora eu tava dando uma volta. Filha da mãe. É. Olha, vem, vem, vem de Santa Cruz, né? Sim. Pela que ela vê ali na 1, né? E depois... É... Deixa eu ver ali aqui. Depois dá um ponto lá em São Francisco, na 101. Sim, mas aí ele vai... Aí ele vai pegar ali na Plação de Sona, em Santa Cruz, né? Deixa eu ver aqui. Santa Cruz... Ou vai pela fininha dela e... É, ele tá indo pela... Ele tá indo pela... Pela Plação. Ah. Deixa ele pela Plação. A Plação não, não. Não. Beleza, então. Ali tá... Vigizinho. Cabaço. Tá, beleza. Só isso? É, tem um ponto da 101 e isso. Dá um ponto lá na 101 de... De... De São Francisco e tá bom. Vamos lá. Tá indo daqui. Dando 633? É... Meia... 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 Dois? É, o meu tá dando meia... 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 Ah, porque você tá saindo daí do... Coisa. É... Saindo daqui. Opa, fica aberto, parceiro. Valeu. Gente... E aí... O... O... Final não fecha. Valeu. E aí... E aí... E aí... E aí... Largo... Tô... Tô. Tô, tá um... Cinza meio azulado. Mantenha-se... À direção. Só que você sabe que você pode mudar o efeito. Papai! Oi, Roberto! Você sabe que tem um negócio aqui pra mudar o tema também. Como é que é? Mudar o tema. O tema do universo. Ah, é. O meu, ele... O meu, ele é escuro. O seu é branco aí, é? Não, o meu tá escuro com os nomes em azul. Quando você clica no nome lá, ele fica vermelho. Eu não. Quando eu clico em iniciar, pronto. Cena mesmo, tá em azul. O nome tá branco. Lá em iniciar a transmissão, ele tá em azul. E o nome branco. Eu ficar vermelho. É, porque você é biba, biba é a esquerda. É, vermelho que eu... Quer dizer que tá ligado. O azul dele é pra combinar com a rosquinha. Vermelho. Vocês saíram de qual cidade? Oxnardes. Oxnardes. É só aceitar a carga e viajar pra lá direto. Manda aceitar. Você não tá aqui. Você manda viajar pra lá. Vai pra lá. Que boa. Entendeu? E aí, César? Tem que aprender a fazer mapa, parceiro. Quer que você faça o meu. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. É, é isso aí. Faz um mapa aí, o mapa de Sergipe. Dá uma olhadinha na geografia lá. Manda ver. É pequenininho, não dá trabalho não. Só cinco mil cidades. Mantenha-se à esquerda. Na verdade, eu nem sei quantas cidades tem no meu estado. Mantenha-se à direita. O problema dele é que ele não tem acessório na cabine. Olha, isso é bom e ao mesmo tempo é ruim. Mantenha-se à direita. A ruidade dele é que você não pode botar nada na cabine. E o bom é que você não vai ter trabalho pra colocar. Meus dados ali, que eu sempre boto. O bom é que a única coisa boa é que você, já que você não pode colocar, não perde tempo. Os biribelo. A tira-noense onde é bom, é rápido. E o som dele, né? Sem falar do som, né? O som dele também é muito bom. O som é o original dele, não dá aquele som fuleiro que a CS espera que eles consertem, né? Tá comentando que eles estão fazendo o novo, estão escaneando o novo Volvo, viu, Roberto? Que é pra poder lançar o novo Volvo aqui no América. Eu e o Gabriel, a gente colocou ontem... Não teme. Ô, lá no Mário Map, a gente colocou só a skin só. Por enquanto, pra testar. Por quê? A gente colocou só a skin. Eu e o Gabriel, a gente... Eu e o Gabriel, a gente colocou só a skin. Hoje, eu vou colocar tudo que tá lá no mapa e a... Botou a skin aonde, moço? No Mário Mapa. Eu tava falando do Volvo, ele vai com o negócio do Mário Mapa. E eu parei pra ouvir essa desgraça. É brincadeira. Para de xingar, pô. É brincadeira. Sim, senhora, meu amor. Você botou lá a skin. É. Tudo bem. Que dá... Vamos adicionar a skin mesmo. Tudo bem lá. A skin da lausa. É, então. Que aí tem a minha, tem os bagulhos e tal. Aí eu vou... Pegar o que tá lá no mapa e a... Os mods de lá. Vou adicionar lá também. O mapa embaixo e os mods de cima. Eu não sei qual é a sequência. Eu vou ver a sequência lá e depois eu vou ver. Vou tirar uma foto pra comparar. Faltando 810. Porra, tudo isso? 10h23. Também. Foi quase 4k aqui, rapaz. O que é a bitoneira do Roberto aqui? O que é que tu quer com a bitoneira? O que é que tem a minha bitoneira? Roberto, engula primeiro. Depois tu fala. Bitoneira? Roberto. Só o gringo que fala assim, Roberto. O gringo não consegue falar o R, não. Bitoneira. Eu me lembro do Wesley. Quando eu falo, eu sempre lembro do Wesley. Hi, 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 hi. O Roberto disse que da bitoneira ele só gosta do motorista. Né, Roberto? É só curta o motorista da bitoneira. Pente na turmina. Olha o pente da turmina. Por que isso? Tem que ir lá pra Santa Cruz, né? Ah, além de passar direto não tem não. Nossa, tá com o navegante. Ah, beleza. Eu acho que o Cristiano é um casal de canoa. Já andou de canoa? De canoa? É. Canoa, aquele barquinho pequenininho? É, de madeira. Ah, claro. Aquele balança que nem um filho da pé. Claro. Eu sei levar canoa, eu sei fazer ziga, remar só de uma mão, só de um lado, eu sei fazer isso. É, mas os caras que remem, ele fica em pé, ele fica sentado não. Não, aí é a ziga, mané. É fazer a ziga isso aí. Eu sei remar só de um lado, sem botar o reme do outro lado. Entendeu, bichinha? Senhora. E por que dá pergunta se eu sei da canoa aí? É, porque eu tô perguntando se aí tem. Ah, não. Entendo, sim. Se der um remo pra você... Pra você remar, você só consegue remar... Eu vou acertar no meio das suas costas. Eu vou dar ali uma... Você nem entra no barco, né, Roberto? Ué, o meu mandou ir direto. César Andrés Cosques. Fala aí, César. Escreveu. Bom dia, iogurte. Bom dia, César. Geralmente eu faço mudança, eu olho a rota, tem que dizer? Não faz o negócio de iogurte, não, César. Mas bom dia pra você aí, César. Um ótimo dia pra ti aí. É a situação que acontece lá no EAA. A gente faz a mudança. Se o Luiz quer mais esperto, a tarde ele senta a volta lá e sai... Tá aí fazendo o mapa todinho. Não, ele é esperto não. Ele só tá pintando... Ele não é esperto? Não. Ele pegou um... Tá chamando ele de burro? É, é burro. Ele pegou um rolo... E pega a pista toda... E ele sai pintando. Sabe aqueles rolos que usa pra planar o asfalto? O Suliz pegou daquele pra pintar. Sopinha me deu uma multa aqui em mim, essa miséria. Pegou você também, é isso, Sopinha? Não, eu tava devagar. É, tem que andar devagar, pô. Vai dar correndo pra aqui. É, tava atrás do pincade. Aí deu certo. Eu também errei. Eu tava cinquenta e... Cinquenta e três, se eu não me engano. Sopinha não dispensou, não. Tacou a multa. Tchau, tchau. Tem um carro aí. Passa por cima, passa por cima, passa por cima. Já foi. Valeu. Então, eu falei pra eles, o Suliz. Que eu joguei com o Gabriel ontem. Eu aumentei... Em dois pontos de longa distância. Quinhentos e cinquenta. Né? E aí, se eu for jogar hoje, eu vou aumentar o de baixo. Embaixo do... Vai, tá vendo? Longa distância, seu boiola. Como sempre. Faz o que você quiser, ué. Aí, né? Se eu pegar uma carga que você não puder pegar, porque eu tenho a categoria... Bola-se. Tô nem aí, ó. Nem vou pegar. Primeiro. Porque na vida real, você não vai aumentar a longa distância nem que a vaca tuça. Mas na vida real não precisa. É só você escolher, longa distância. É. E aí, ó. E na vida real não precisa... Eu vou fazer a minha parte. Minha parte eu vou fazer. Eu vou tá aí pra rodar. É, gente. E pá, não der, não deu. Eu vou pegar a minha carga e vou-se e ir embora. Acabou? Não usou nada, né? Não. Você tá rodando junto a gente. Ou tá rodando. Tá, tá rodando. Eu tô rodando. Eu tô no mesmo... Eu tô no mesmo... Serve pra alguma coisa? Eu não serve pra nada. Eu tô... Eu tô no mesmo servidor. Estou aí junto com você. Entendeu? Tá rodando pra nós. Então eu tô rodando. Eu tô rodando. Rodar com a gente é rodar no comboio com a gente, né? Rodar separado não. Independente. O Tristeta, ele deve tá na outra via, né? Não, eu dei câmera zero pro toque de vocês. Ô, Pé, como é que conseguiu? Dizendo essa escuridão brava. Então. E aí ele tá rodando com a gente. Tá tranquilo aqui. Entendeu, Roberto? Não ficar... É... Freando pra poder tomar distância, pra não ver trânsito. E além do mais, só quer fazer o que acha que é o certo pra ele. Porque o correto é, primeiro, liberar a longa distância pra poder você pegar carga pra onde você quiser. Pra você ganhar dinheiro rápido. Depois você bota alto valor. Que aí soma o dinheiro de a longa distância com alto valor. Pronto. Já pega a carga bem topzera. Três pontos, já tá bom. E você vai aumentando os outros. Tá bom. O que tá bom é parar de ouvir você. Nunca vi, não. Uhul! Uhul! Agora não vem ninguém, não. Zigzagzinho topzera, hein? Só que é um, só que é um, só que é um zigzag aqui, bem, muito louco. Zigzagzinho vai, vai, tem horas que fica reduzido, porque não pode ficar empolgado. E ainda pra acabar de confetar, tá uma escuridél. É, e parece que vai longe esse zigzag aqui. Uhul! Vinte e três horas. Pegar uma, pegar uma retinha aqui, eu vou tacar as horas aqui. Adiantar cinco da manhã. Achei a sopa. Achei a sopa. E aí, noção fica falando. tempo desse aí ele tava reclamando viu, tristeza ele diz, ah, vocês amanhecem o dia, bota o código mas tem 23 horas é pra dormir aí passa o dia todinho rodando vai dormir, né? tem que dormir, nossa roda que roda das 5 da manhã até 23, que hora que descansa? na vida real você descansa mais do que isso? muito menos, né, Solita? é de 8 horas, Solita? de 8 em 8 horas você só para pelo menos meia hora mas é, mas isso é durante o dia, né? a noite não, a noite tem que parar 11 horas e só iniciar de novo às 5 da manhã tá vendo? entendeu, bichona? é isso, Solita aqui é o meio que simula aqui como roda do dia todo todo bem doidão não paro nem pra comer, não paro pra ir no banheiro e já tô com vontade e aí quando dá 23 horas, mano bota pra dormir, não importa dorme, depois 5 da manhã pau de novo no Roberto com força parece até a Mônica aqui será que é a casa do não, não é aqui não do carinha lá do do Big Bang por aqui ou a do Tony Stark você é do Goshi Rincon Windland tu roda com o Fábio calculando uma nova rota continue à direita e depois pegue a saída à direita pegue a saída à direita na rotatória pegue a terceira saída Saia agora Na rotatória, pegue a terceira saída Mantenha-se à direita Não pode ficar empolgado Saia agora Vai embora Carmeça A alegria está saindo agora das paradas Eles pegam a reta de campo Mantenha-se à direita Guilherme Rodrigues Fala Guilherme Escreveu Bom dia Bom dia Guilherme Seja bem-vindo parceiro Ótimo dia pra você aí Que Deus te abençoe Obrigadão pela presença aí Ô Roberto Fala A sua live vai até que horas? Aqui? Sim Acho que vou dar até umas duas, três horas A sua live vai até a próxima viagem Já tem mais uma e mais uma Mais uma e mais uma? Acho que vou fazer três viagens Não consegue dizer que é duas viagens a mais não? Tá, vai Tá bom Vai, vai Isso aqui Mais uma e mais Ixi Essa aqui foi de três Essa daqui foi de três mil e pouco Quase quatro mil Aí vou pegar mais uma De três e pouco Aí terminar vou fazer mais outra de três Ou de três ou de dois Eu tô querendo descer lá pra Itália A próxima agora Eu saí da É Eu saí do mar Eu saí do mar báltico Tô indo pra Vim pra Ibéria Aí vou sair da Ibéria Vamo lá Fala aí Osório Bom dia Nós estamos travados a 30 aqui Alô, bom dia Pô, se você aqui saia Além de não ter trança Você saia torando tudinho aí Tudo A outra mão Entendeu? A gente fica nos puniciando É má pro É A gente fica assim Nos puniciando Oi A diferença da gente é isso A gente Além da gente não querer perder a carga A gente não quer pegar a multa Pode falar E você não Você nem fadiga existe no seu jogo Tá bom, obrigado Hã? Não, não Pra mim tá de boa E meu pai Como é que tá ele? Ih, rapaz Ferrou, Solis Ele tá em casa Ele tá em casa Ele tá bem avançado Ele tá bem avançado Eu souber Dá uma volta Você tá mandando entrar aí, Solis? É, ué Pra sair lá da casa Não, é direto aqui, Solis Vem, dá uma câmera zero aí rapidinho Não é pra ir por lá, não Deve ser isso que tava dando Meu conflito Sim Eu ainda perguntei pra Então, foi só desinformação Então, desculpa Dá uma câmera zero aí Posta na minha frente Pode ir que eu tô fazendo manobra aqui já Ah, consegue aí? Sim E é larga Ah, bom, beleza Que bom Ah, que merda Fechou Olha a alegria aí Todo feliz da vida Rapaz, esse 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 caminhão aí do departamento aí De O bombeiro aí É Top inteiro Larga Não dá doce WXEDU Escreveu Salve Salve Gabriel X E tu Também Esse deve ter um motor Uma miséria Entendi Pra correr também Esse bichão Esse é o Magico Sim Mas cada Magico Aham Que bom Aham Que bom Tchau Fala pra ele Que eu mandei um abraço Pra ele Tá Obrigado WXEDU Escreveu Vende essa conta aqui não Do YouTube Não, não vendo não Mas seja bem-vindo aí Peraí, deixa eu ver seu nome aqui Eu tava falando no telefone aqui Galera Casper, então aí Segura A esposa do meu pai Não me empurra Fiquei me ligado Não, Roberto não Ah, era você? É Eu pensei que era a tristeza Ei, de onde, seu Luiz? Roberto, falar a verdade Não é crime não Roberto 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 Eu achei que você tem que estar mentindo Só pra deixar ele feliz Você é doido Você tá doido, né? Ai, ai Roberto Que a gente minta pra deixar ele feliz Davi Engraçado, né? Eu não quero que minta, não Tô falando a real Que o que? Você é pereba? Isso é real Ei, ps, volta Ele meteu o carro na frente do monstro Dá vontade de pisar o pé aqui Mas tô pra ver ter sopa por aí Pisa, 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 pisa Pisa, pisa, pisa Pisa, pisa, pisa Mas o Will, a sopa chamou o Will Will Oh, esse negócio, agora tá vindo uns comercial Desse cartão do Will Né Você não quer ser o Will não, nunca vi Cartão Will Passa direto no Youtube Quando você tava vendo um vídeo Que até o Pablo Vittar É o Pablo Vittar que tá fazendo comercial Nem conheço quem é Falando sério, não sei nem quem é Pablo Vittar Já ouvi falar tanto Mas não tem ideia quem seja Nunca vi Fala pra ele isso, Luiz, que é o Pablo Vittar Você é Fala isso, Luiz Ué, eu tô perguntando quem é Pablo Vittar É um trans Ah, igual você, Robert Ele tem um corpo de mulher, mas só que ele é um É igual você, Robert Ai, solito Vou mudar pra faixa aqui pra poder Ah, não Se mudar, se ferra Ali vai ter uma mudança de Vai descer ali Que top, hein Você tá doido Poxa, eu peguei multa por quê? Porque você é carniça Você é carniça Não, você é carniça Pega multa Carniça, pega multa Que macumbeiro Não, ninguém tá fazendo macumba não É carniça Cadê o Gabriel, aquele vagabundo? Engraçado Quando eu venho fazer live Que eu tô aqui O Gabriel não aparece Ai, quando eu não apareço O Gabriel aparece É brincadeira Você amarra a miséria no quarto lá Você quer que o cara saia ver Não amarrei ninguém não, pô Vai, solito É seu Não quero Bom, eu tô preso nesse preço aqui, mano Bem legal, né não? É uma bicha A miséria da gata Mentira PIXTO WHEEL Eu achei que o cartão Bewer Tava fazendo propaganda Com o cartão NoBank Filho da miséria Não tem lógica Ah, Golden Gate aí Só pra dizer Vai lá, solito Faltando poucos quilômetros É frustrante hein, seu Luiz Tava 60 Tava dando pra 40 Sacanagem Mantenha-se à esquerda Agora aumentou Por causa de uma curvinha, né, solito? Porque foi a risco ali É De acontecer um acidente Tava enxutado a 60 ali Passa por cima de tu E aí, pão do lixo E aí, pão do lixo Pão, pão Voltando 230 quilômetros Só? Ó Tem que parar aqui no matinho Aqui no banheiro É 70, hein? É O meu ainda tá 55 Tá bosta O meu tá Por que só tá 700? O meu tá 65 O meu tá 65 aqui Mas será que eu não mudei lá? Que viadagem Baixou pra 50 de novo Meu Deus Semáforo Semáforo Ah, eu vou fazer isso aí no semáforo aí Já que o sinal tá fechado Fechou agora, não foi? Dá tempo Fechou É em jogo, né? Bota Agora eu não me lembro O dia Tô perdido Quilometragem de carros Ah, lá no começo Lá em cima Melhor É, o meu tá caminhão É, carro Aí Eu não tava nem lembrar Agora sim Agora vai lá Foi de propósito Pra esperar uma alegria Mentira Paz, o carro O carro enfeitou de trás Na minha frente Ó, legal Porra ele do lado Pô, joga ele pro lado É, faz que nem seu Luiz Se ele fica empurrando os carrinhos pro lado Eu, né? É Eu não peguei Ainda não soube Da frente desse caminhão Por que tá não? Ele tá com qual caminhão? Qualquer dúvida Pergunta o Roberto Pera aí Ele tá com qual caminhão? Aquele bico Quadradão Ou aquele Ó Ou aquele normal Roberto Entenda o esquema Vai lá, Roberto Fala aí Ele foi aquele Bicudão Tem um narigão Aquele ali É embaçado mesmo E qual é esse aí Bicudão Quadradão Então Isso aí Acho que é o Kennywork Não é não? Sim Mas isso é só a marca Qual é o modelo? Estourei com o Roberto Agora Ah, esse negócio de modelo Aí Ih, rapaz Ficou difícil Como é que vai ensinar uma coisa Que não sabe? Porque aqui ó Tem o Peter Beauty O Peter Beauty O Peter Beauty O nariz dele é um pouquinho menor O Peter Beauty é o caminhão O modelo dele T1000 T não sei quanto Ah, esse eu não sei não Ih, ferrou Tá melhor eu não ensinar nada, velho Não dá certo não Esse caminhão do narigão aí é embaçado, mano Ele, você 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 tá dentro da cabine E você acha que tá perto Quando você vai virar Quando você botar a câmera de fora Você tá longe Eu uso um filtro aqui Eu uso um filtro Quando Tá filtrando o que, hein? Quando o Peter começa a falar Aparece aqui Bobagem Escuta se quiser É, vou fazer mal contigo Esse boiola é uma onda Olha aí no chão Qual é a velocidade Isso é 50 ou 80? Poxa, no chão Passei pra ele não vir Na placa tá 65 Deixa eu catar no chão aí Viu que você aparece Passou já Viu pra trás Aham Não vi não Quando você falou Olha no chão Passou já Você botar a câmera 2 Calça aí embolando Vai parar em casa Tô horrível Câmera 2 Eu sou melhorzinho Do que Roberto dirigindo Em qualquer coisa Na câmera 2 Mentira 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 Roberto gritando Dirigir o prato de comida dele Eu sou melhor dirigindo Na câmera 2 É Mentira Porque ele mete Numa semana No macaco Não pula no ano Fala Ivan E aí Ivan Moré Ivan É o do Kidaban Ivan Ontem tu tava aqui Não me falou Que o meu áudio Tava baixo Fiz a live todinha Aí sem Depois o Gabriel Assistiu a live Disse Olha teu áudio Tava baixo Meu áudio Tava baixo Olha Tá vendo Viado Deve ficar calado Tô conversando Com o cara Aqui Ele vê ele ficar calado Mentira Mentira É mentira Que você não tá conversando Nada Você é mentiroso Mantenha-se A direita Ô gaysão Fica calado Falando com o Ivan Aqui Seu boiola E aí Ivan Tá sumido Hein Tava preso É Eu acho que era Num momento Então Mas pra mim Agora Tá ótimo Tá mais alto Tá mais baixo Tá horrível Tá horrível Olha a sopa Olha a sopa Olha a sopinha Aí Ivan Ivan Vamos morrer Vamos morrer Vamos morrer Olha a sopa Olha a sopa Vitória Eu acabei de passar No centro Isso E ir pelo hotel Indo por five Vai Nossa Quer dizer que você Passou pelo motel Valeu né? Motel né? Obrigadão Valeu, show Eu só tô com mais ou menos 30% de combustível Eu acho que dá pra terminar a viagem com 93km E aí? Falta quanto? Falta quanto? Falta quanto? Tabei pra lá 93 milhas E lá vem tristeza Passou comigo aqui, quase que ouviram Então veloz Veloz e furioso Veloz e furioso Veloz e furioso Não passou pela mão certa, hein? Com a cama aqui eu vou parar, viu? Não, para não, se joga no chão Ah, sentando a porta pra poder ir pra cá Não vá pra cama assim Tem um biberto De novo? Carai, vim brecando, brecando, brecando e não parou não Ah, miserável Tá vendo? Tá vendo, biberto? Tem que saber se é de motorista de carrinho de mão Se não, você não consegue fazer isso aí não Se não, você não consegue fazer isso aí não Pera aí, senhor, eu vou no banheiro Encontra esse negócio aí que eu dei E aí, galera Xeno vai fazer número 2, viu? Beleza Ok Será que ele volta ainda hoje, galera? E aí É isso aí É isso aí O Cristiano foi passar um fax Mantenha-se à esquerda E aí, senhor Luiz Fala, Luiz Mantenha-se à direita Luiz, Luiz Ô, Luiz O Gabriel não veio não, ó Falou que ia vir Me perguntou se ia estar aqui Eu falei que sim Não veio, miserável Choro de loco Voltei, Bibinha E aí, olha que tinha o rodante de noite E ele perguntou O que é, Bibinha? Hã? O que? Gabriel Vamos lá, Alegria Vem ser feliz Não, é tristeza 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 Continue à direita E depois vire à direita Vire à direita Vire à esquerda E depois vire à direita Vire à direita Prepare-se para virar à direita Vire à direita Vire à direita Se tivesse que tinha esse ponto de apoio aqui Não tinha parado lá atrás não Hahaha É boa Puxo parou por que aqui? Porque eu não sabia que tinha esse ponto de apoio aqui Acabei de falar Pois é Ai, eu não sabia que era esse ponto Essa bichinha, vou dizer Quando é para falar uma coisa de que fresta Ele não consegue falar uma coisa de que fresta Mas a abobrinha é com ele mesmo Ah, não vou parar de novo Os combustíveis, a oficina, a domicórdia Ele não tem todo Dois pontos de apoio gigantescos Se eu soubesse, não tinha parado lá atrás Mandou que eu parasse aqui na balança Para balancear o carro aqui Vire lá entrando aqui já Vou aproveitar e vou tomar o café Soltando a carga Excelente Com X Proveço Vamos lá Tira 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 antes Tira 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 Tem duas balanças aí. Pois é. Vou para a outra também. Olha os guardinhas ali. O time do Cap. E aí? Fala, brother. Fala, Fala. 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 Ah, bom. Oh, miséria. Fala, Fala. Fala, Fala. Fala, Fala. Fala, Fala. Fala, Fala. 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 Fala, Fala. Fala, Fala. Fala. Fala, Fala. Queria que você abrisse o portão. Fala, Fala. Fala, Fala. Vigia tá corredo em mim. É monte... Mó. É que tem os carinha lá. Obrigado, Roberto. Pelo menos uma vez na vida você falou uma coisa correta. Fala, Fala, Fala. Que monte que tem os carinha? Eu não sei de carinha, não. Tem umas fotos dos Mané lá. Os primos do Roberto. É, os presidentes dos Estados Unidos Oi, Ivan, me diz aí Procura aí, pesquisa aí Onde é que Onde é que fica esse monte? Em qualquer Ih, papai Em qual estado? Deve ser o estado do Roberto Garzoso Ô, rapaz, desculpa Pensei que não servia a entrega, cara Deixa eu puxar pra frente Obrigado Coloca aqui, seu Luiz De frente aqui, ó Dá uma ré aí, faz a manobra Vou botar de frente aqui A empresa Drake Drake Car É, fica de frente pra saída Bem aí no começo aqui Onde tá a placa Drake, tá vendo? Coloca aí Tem tipo como se fosse um estacionamento Tem uns Cabo os três Os três ou dois caminhões aí Vamos lá Puxa Valeu Ivan Fica na Dakota do Sul Dá pra gente ir lá Aqui tem Dakota do Sul e Dakota do Norte Fica uma pertinho da outra aqui Vamos levar Roberto Será que ele vai gostar disso? É história americana O primeiro que faz levar Roberto Ele se apaixona pelo hongrindo e quiser morar com ele Já me trocou pelo Paulão E aí Roberto Quer ir? Só bicha Não É bom mesmo que você não vá Você é toda assanhadinha Vai tomar banho Bom, a gente vai entrancar a passagem aí Mas é só provisório O pessoal não vai sair mesmo E aí é carro novo Mas aqui em Dakota do Norte Só tem duas cidades Dakota do Sul Só tem duas cidades E aí qual das duas é? Ele disse que fica Peraí Tem Ken Stone Ken Stone Não tem Não Ah, manda fazer Se vira Dá seus pulos aí Só tem Seals Falls Em Dakota do Sul E Rapid City E no Norte Tem Bismarck E Fargo Tá vendo aí? Então a gente não vai poder visitar não Uh, rapaz Primeiro essa Tá vendo aí? O topzera vai virar cá Bom, galerinha, chegamos no final de mais uma live Agradecer aqui aos Guerreiros da Estrada, ao seu Lois, ao Carlos e ao Tristeza que fez a viagem comigo Sem esquecer de você da live aí que sempre tá ali na boleia com a gente O pessoal chama boleia aqui no Brasil Eu chamo a cabine, não importa, o importante é que você está aqui Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, até a próxima, abraço, valeu, foi, bom dia Te amo, Roberto Valeu, Ivar Vamos nessa É nada Ó, dois, quinhentos e setenta e oito Ok, vamos lá Alteração, três, quatrocentos e cinquenta e oito É, na minha nem passou É, eu não passei na sua não, gulio Hein, sua bicha Fala Acho que não Acho que não Vem dizer uma coisa, tá me cobrando que eu não passei na tua live Você passou na minha, seu viado Eu sempre passo, mas eu não sei o que eu não Ah, eu sempre passo, mas você passou Então deixa de chorar, tua bicha Dono T.R. Cascão Oxe Jogo da velha, zero, zero Microfone ativado Fala aí, Cascão Eu sempre passo Cascão Vire à esquerda E depois vire à direita Tá feliz agora, sua bicha Acabei de metê-lo o dedo em você com força Tá feliz agora aí Amarrado Olha lá, se perdeu no saponê Entra, olha Um chico bem grandão na tela dele Ele não viu que não pode passar Tem que olhar pro lado, ô idiota Até pra dar réu o imbecil não consegue Vire à direita Vai entrar, vai entrar aí agora Tem que abrir, eu sou imbecil Não é carro pequeno não, olha lá Pisando em tudo, olha lá Quase que viram carros Vire à esquerda É boiola, né O motor é esse aí, ô O motor aqui É, isso aqui é um plugin de som Ah, e você tá jogando online? Tô Mantenha-se à esquerda Como é que tá funcionando esse plugin de som gay? É, esse plugin de som gay? Marcelo Josi Escreveu Continue à direita Vai sentar no MP aí? Tô Fala Marcelo Funciona no MP? Pega saída à direita Funciona É verdade Aqui você vai lá na pasta bin E cola lá Ele vai substituir o que tá lá Fala aí Marcelo Josi Eita Entendiu, hein Agora não riu, capotei Capotei Ah, mas já capotou, Berto Nem saiu ainda da cidade Meu Deus do céu Onde? Que é isso? Pior motorista do planeta Lá vai de novo Vai carregar o save, vai É, mole Marcelo Josi Escreveu Motorista de carne de mão é triste Vem, seu Luiz Brincadeira Motorista de carne de mão Nem saiu da cidade Coupa de vocês KKKK virou É Marcelo Josi Escreveu Ave Maria Dodio KKKKK É Primeira vez Na segunda viagem Que eu capoto É a primeira vez Carro emborcou É, mole Coupa do Cristiano É Foi porque eu vim pra assistir aqui Sua livre, né Ah, eu já não sei, né Seu Luiz Marcelo Josi Marcelo Josi Escreveu Escreveu Os caminhos tal virando face nessa nova versão Tá Tá Não, fácil não É porque eu tava conversando E apertando pra falar E aí Ficava bem acelerando demais É por isso que eu capotei Venha distinto Venha desculpa É desculpa, não Aqui pra falar Marcelo Josi Marcelo Josi Escreveu Eu jogo no teclado Ave Maria Sutok J Vai demorar um pouquinho Caraca, roberto Mas não carregou ainda É porque no promode Demora um pouco E aí É É É E É É É É É É É Obrigado. Eu moro sempre demora. Ai, ai, que bichinha Ainda? Que isso, hein? Tá com preguiça, hein? Haha Isso é o que dá A pessoa de vez de botar a câmera zero Posar e pagar pelo trabalho Fica botando câmera zero Fica carregando save Trava tudo Motorista topper Motorista topper Até mais Falou E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto